tá ao vivo, gente. Opa, olá, tudo bem? Estamos aqui no nosso, nossa live de hoje, de quarta-feira, às 20 horas, começando aqui, já é a nossa terceira ou quarta live do nosso canal, o Fórum, o Conan, o Bárbaro. Então, estamos aqui começando esse bate-papo com a presença do meu amigo, meu companheiro de lives, o Ronan, e com a presença do nosso convidado de hoje, o professor, professor em literatura comparada, não sei se eu tô certo, é o professor Alexander Meirelles da Silva. Então, vamos fazer aqui uma, o Ronan vai falar um pouco mais do currículo do professor e vamos começar, então, o nosso bate-papo. Antes de entrar propriamente disso, né, no currículo do nosso querido Alex aqui, né, a gente até agradece a presença, mas eu quero dar aqui alguns recados básicos, né, gente, é que a página Fórum, além da página no Facebook, ela também tem um canal no YouTube, então, quem ainda não conhece, vai lá no YouTube, pesquisa lá Fórum Conan, se inscreva, né, faça parte, tá? A live que a gente tá fazendo aqui hoje, ela vai ser encaminhada para o YouTube posteriormente, ela vai ficar lá disponível lá, e aqui na página também, e além do YouTube, a gente também tem um blog, né, que é o www.conaobarro.com. Esse trabalho todo, né, gente, é tentando levar informação sobre espada e feitiçaria, né, principalmente sobre o Conan, óbvio, né, então, tentem nos acompanhar, e quem tiver ao vivo aí agora, né, quem tiver assistindo aí a gente aí agora, né, por favor, gente, dá o joinha, deixa o like, compartilha, né, manda esse vídeo para as outras pessoas, vamos fazer esse canal virar um sucesso, vamos fazer essa coisa crescer, tá? O Alex, gente, falando sobre o nosso convidado de hoje, ele é mestre em literatura de língua inglesa, especialista em educação à distância, especialista em literaturas de língua inglesa, bacharel licenciado em língua inglesa e literaturas correspondentes, atua como professor associado de língua inglesa e literaturas de língua inglesa, é professor do programa de pós-graduação em estudos de linguagem, é membro fundador do grupo de pesquisa Estudos do Gótico e Nós do Insólito, Vertentes da Ficção Científica, Teoria e da Crítica, é autor do livro Literatura Inglesa para Brasileiros, é criador do conteúdo do canal do YouTube, Fantastic Cursos, quem não conhece, eu também indico visitar, gente, porque é um canal do YouTube com muita coisa sobre fantasia, ficção, mundo gótico, terror, é bem legal o Pulp, e também, né, ele comanda o blog Fantastic Cursos também, onde ele oferece conteúdos de cursos, consultoria sobre o fantástico na literatura, no cinema, nas vertentes de fantasia gótico e ficção científica e fantasia. Eu não poderia deixar de começar isso aqui, Alex, falando assim, E aí, Alex, tudo fantástico com você? Tudo fantástico, tudo fantástico, gente, uma boa noite, obrigado aí pela apresentação, nem precisava disso tudo aí, prazer estar aqui conversando com fãs, né, com os apaixonados desse universo do Conan, do Robert e Howard, da espada de feitiçaria, da fantasia em geral, estamos aí aqui, pra bater um bate-papo, gente, não vai ser, pode, relax, não vai ser palestra não, por isso porque, aqui vai ser um bate-papo, tá regada a cerveja, olha ali, ó, o colar já na minha cerveja, então... Como o nosso canal é de um bárbaro, eu não tenho como não tomar uma cerveja. Aqui, aqui tudo é amadorismo total, a gente tá aí com a cara e a coragem e um coração do tamanho do mundo, que por sinal, né, é uma referência ao nome do filme do Howard que veio aqui pro Brasil. Mas, Alex, fala pra gente aqui, como é que começou a sua relação com literatura, no geral, não só sobre fantasia, como é que você aprendeu a ser apaixonado por fantasia, e, obviamente, né, dá um parênteses maior pra gente, sobre o Conor, como é que foi o seu contato com o Conor? Gente, inclusive, também, eu não tô aberto aqui, eu tô aberto, mas tá em silêncio aqui a página, tá aqui, tá, então, se tiver alguma pergunta do pessoal assistindo, então é só falar, tá? E aí a gente vai falando. Bom, a verdade é o seguinte, eu faço parte dessa geração, dessa geração dos anos 80, né, eu nasci nos anos 70, então quando chegou nos anos 80, esse mítico anos 80 daí, de várias produções, produções de blockbusters e tudo mais, a era de George Lucas, Steven Spielberg, da própria chegada do Conan ao cinema, né, então a minha relação com a literatura, principalmente a literatura fantástica, começa aí, né, eu cresci vendo muito filme de Godzilla no SBT, né, porque o SBT passava muito filme disso, também cresci assistindo os filmes de vampiros do Christopher, Christopher Lee, né, o que mortalizou esse personagem junto com o Peter Cushing, também passava muito no SBT, Sessão da Tarde, quando Sessão da Tarde, era Sessão da Tarde, não ficava passando filme de, filme choroso aí de, de gente doente, de gente doente, casal doente, da moça doente, já morrendo no final, na época, eu sou da época de Sessão da Tarde, passava Conan, cortava o cabelo na Sessão da Tarde. Cara, eu lembro de ver na Sessão da Tarde, Robocop, cara, que tem uma cena de assassinato violentíssima, e eu vi isso na Sessão da Tarde, que absurdo. Exatamente, essa época da Sessão da Tarde, Robocop, Conan, Metice de Áquila, Curtindo a Vida do Idado, A Lenda, A Lenda, quantas vezes passou a Lenda com Tom Cruise, né? Cru também, Mercenário das Galáxias também, então isso tudo aí, o meu contato já começou daí, né? Em termos literários, de literatura, a obra que me fisgou para esse universo de literatura foi o 20 Mil Legos Submarinas, do Júlio Verne, né? E a partir daí foi embora, né? Então, eu também, eu sempre fui fascinado por todas essas vertentes, isso está até refletido hoje no canal Fantastic Cursos, né? Lá no YouTube. Eu falo da fantasia, do gótico, do horror, da ficção científica, porque isso já tem a ver até com a questão da das minhas escolas profissionais. Eu fui fazer faculdade de letras porque eu queria dar aula de literatura, nunca quis dar aula de língua, né? Então, meu foco sempre foi para isso, para as literaturas de inglês, já que é nessa tradição do mundo da língua inglesa que está boa parte da produção fantástica que a gente vê hoje no cinema e na literatura, né? Alex, te interrompendo, né? E saindo fora totalmente do roteiro que a gente planejou. Você tocou num assunto aqui que me chama atenção, porque eu também, quando eu tive meu contato ali com a literatura, eu comecei a ler, né? E eu comecei até a ler primeiro quadrinhos, depois fui transitando para livros. E na escola, cara, eles ficavam falando para a gente assim, olha, tem que ler Dom Casmurro, tem que ler Escravizaura, e eu queria ler a Mob Dick, eu queria ler a Frankenstein, eu queria ler a Drácula. Por que está essa diferença na gente? Você já pensou nisso? Por que o clássico nacional não está me tocando tanto como o clássico estrangeiro? Olha, isso aí aponta do próprio lugar do fantástico dentro da literatura brasileira, tá? Na verdade, desde que o... a literatura nacional surge, isso lá no século XIX com o romantismo, é o... houve uma opção da literatura nacional por seguir para um caminho mais realista. Nesse processo, assim, de querer ser um país sério, entendeu? Então, nesse processo daí, acabou jogando para as margens, e quando falo aqui para a marginalidade, a marginalidade seja de margens, toda a literatura fantástica, né? Ou seja, eles falavam, na época se dizia que ficar repetindo histórias de góticas, histórias sobrenaturais, isso aí não serve um propósito de construção de uma identidade nacional e tudo mais. E aí, e também outras questões, né? Lembrar que é o seguinte, o... essa pergunta é muito boa, porque é o seguinte, a literatura, gente, quando ela nasce, ela nasce fantástica. A literatura nasce lá no época de Gilgamesh, com a Odisseia, com a Elida, a literatura é fantástica. O que a gente chama de... esses casos que o Ronan todo falou aí, né? Essa literatura realista de Dom Casmurro, de O Cortiço, isso aí é um fenômeno recente do século XVIII para cá. Então, ou seja, a gente está falando de coisa de três séculos. Ou seja, tudo que vem antes era literatura fantástica. Só que o que acontece? No processo de você começar numa pegada mais realista, acabou fazendo o quê? Se aqui está a literatura séria, então aqui está a literatura que está muito ligada ao quê? Ao primitivo, ao povo, às crianças, né? Ou seja, é uma literatura... aí aparecem vários nomes. Subliteratura, pseudoliteratura, literatura de entretenimento. O que é tudo aí é um erro. Então, como professor que vive pesquisando isso, eu falo... A literatura fantástica é uma literatura, inclusive, com mais coisas a oferecer do que a literatura realista. Só que aí, Ronan, a gente chega no ponto. Os professores que na escola fazem com que os alunos vão ler Senhora, Guarani e tudo mais, eles vêm num processo de terem tido professores que também já pegaram a literatura... Esse processo de endeusamento de literatura canônica, séria, né? E acaba deixando de lado a literatura fantástica. Gente, isso aí, essa coisa de valorização do Fantástico... Porra, hoje... Hoje, eu faço um parte aí, você falando nisso, eu faço parte dos grupos de pesquisa que reúnem diferentes pesquisadores de diferentes vertentes do Fantástico no Brasil. Mas isso é recente. Isso é do final dos anos 90 para cá. Nos anos 90, eu sofri horrores. Na UERJ, para poder pesquisar literatura fantástica. Tinha professor que falava na minha cara que isso não era literatura séria. Eu ouvi isso enquanto criança. Quando fui fazer o mestrado em literatura inglesa, eu fui da primeira turma da UERJ, eu fui falar de distopia. E aí, eu tive que adequar a minha vontade de falar de coisas fantásticas dentro das linhas de pesquisa, porque, obviamente, não tinha nenhuma linha de pesquisa ligada ao Fantástico, né? Mas tinha uma lá que falava mulher e o lugar do outro. A linha de pesquisa, eu consegui enfiar ali para falar de... Foi até sobre a história da Aya, da Margaret Atwood. Que, na época, ninguém falava no Brasil. Hoje, aí, virou modinha. Lá da história da Aya. Do ponto da Aya. Mas o... Mas nesse processo... Então, hoje o que o pessoal está vivendo, já digo desde já, gente, principalmente aqui, os leitores de Conan. A gente está vivendo na melhor época para ler literatura fantástica. Nunca houve tanta oferta de qualidade e também de tanta valorização para poder ler o Fantástico no geral. E já está emendando aí, Ronaldo, essa questão. Nesse processo aí, meus primeiros contatos com o Robert Howard e com o Conan se deu lá nos anos 80 ainda, com 10 anos, com 11 anos. 84, 85, 82, que foi o filme do Sousa Negra. Foi ali. Em 82, eu tinha 10 anos. Então, foi ali. Pô, mas ali de cara, de cara. Até mesmo, porra, pela presença do Sousa Negra ali na tela, né? Sim. Meu primeiro contato foi ali. Também, nessa época, eu já lia quadrinhos. Aí, já fui correr atrás dos quadrinhos do Conan. Com a Sensacional Arte do Buscema. E aí, daí foi... Obviamente, daí foi a literatura. Aí que eu já fui perceber que... Eu fui começar... Eu comecei, provavelmente, com muitos dos anos 80. Nesse primeiro contato com o Conan. Que foi o filme, depois os quadrinhos, depois a literatura, né? Mas hoje, eu sempre recomendo, gente. Quando alguém vem me perguntar... Como é que eu começo a ler Conan? Eu falo assim, começa pelos contos. Começa pelos contos. Porque são três... A gente está falando de três Conas diferentes. Não, né? Começa pelos contos. Vai para o... E aí você escolhe. Vai para o filme ou vai para a parte dos quadrinhos, né? Ronan congelou ali, ó. É, deu uma congelada aqui no Ronan. Sabe que eu estava vendo... Falando sobre esse tópico do fantástico visto pela literatura ou pelos intelectuais, muitas vezes, como algo escapista, infantil, né? Não da alta literatura, não representando a alta literatura. Todos esses preconceitos que existem. E não só na sua área, na minha, por exemplo. Quando eu disse num programa de pós-graduação que eu ia fazer... O Ronan caiu, daqui a pouco ele volta. Que eu ia fazer um mestrado sobre Conan. Era cada um me olhando com uma cara do tipo... O que esse cara vai pesquisar? Aquele cara de tanga. Era... Por sorte, eu não tinha bolsa. Com bolsa, eu acho que seria... Eu não tinha bolsa. Até estava trabalhando, não tinha bolsa. Graças a... Mas eu fico pensando, às vezes, nessa questão do... Do fantástico. E aí entra o lado historiador. Eu fui, antes de ser historiador de Robert E. Howard, eu fui historiador de história antiga, né? Então, entra muito essa coisa do antiquista. Inclusive, estamos perguntando aqui se está ao vivo ainda, né? Vamos ver. Eu acho que está. Eu acho que está. Quem... Quem que... Está ao vivo. Normalmente é o Ronan, mas está live aqui, ó. O Ronan caiu, mas está live aqui. O cronômetro está funcionando. Então, acho que está ao vivo. Mas, retomando. É uma tradição muito forte, lá na Grécia Antiga. Essa... Ou melhor. A leitura que se tem da Grécia Antiga, a cisão entre mitos e logos. Como se, em algum momento, lá na Grécia Antiga, com a filosofia, o logo se distanciasse do mítico, né? O logo se tornasse o oposto do mito. Ou aquele que questiona o mito. E aí surge a filosofia. Hoje, a maior parte dos antiquistas, e isso já é um bom tempo para cá, já questionam muito essa questão. Porque o pensamento mítico, ele muitas vezes está conjugado ao pensamento do logos. Então, Platão faz alegorias míticas para ensinar filosofia. Não é que é filosofia, né? Então, eu fico pensando se essa visão que se tem de longa duração histórica entre os pretensos intelectuais também não interfere junto a essa coisa do cientificismo, do racionalismo, que se quer realista a partir do XVIII. O iluminismo se quer realista. E o iluminismo bebe de uma ideia de Grécia, assim como o Renascimento, né? Eles bebem de uma ideia de Grécia. Qual é a ideia de Grécia que eles bebem? A ideia da Grécia racional. A ideia da Grécia que questiona o selvagem, o instinto, tanto é que o romantismo vai ser um contraponto a isso também. Mas eu fico pensando se não é essa, vamos dizer, essa pseudovisão de Platão como aquele que renega o mito. Quando ele não renega. E me parece que o que nós vemos no Fantástico, que é uma opinião de leigo, mais como historiador do que um... Essa reminiscência que a gente tem do mito no Fantástico é uma coisa que nunca deixou de existir. Porque ela está presente. E, às vezes, até mesmo pode estar presente naquela literatura que se quer ou se pretende realista. Claro que umas mais que outras. Mas eu fico pensando nisso. Até que ponto isso não é uma leitura errônea que a gente tem na longa duração dessa cisão mitos e logos. Não sei se eu viajou aqui na... Não, não. Não, o raciocínio está perfeito. Gente, é o seguinte. Até mesmo quando a gente vai estudando no ensino médio, a gente consegue visualizar isso. Se a gente olhar, todos os movimentos literários é uma oposição entre razão e emoção. Ou como se as coisas pudessem ser separadas. Lembra daí da escola? A gente sai do arcadismo, que é uma valorização da razão. Aí a gente vai emendando umas coisas na outra. A gente sai do neoclassicismo, romantismo. Aí sai razão, aí vai para o realismo. Aí volta, vai para o modernismo. Então, assim, é um embate que aponta... Eu vejo isso como um conflito que acaba afetando o ser humano no sentido de tentar renegar isso que você está falando, a presença do mito. Existe uma questão muito forte hoje de você negar elementos que são parte inerentes da identidade humana. Isso eu até falo lá dentro do... Lá no curso lá do Como Cachores que Vendem, a gente foca bastante nessa questão dos arquétipos, desse poder desses elementos, desses elementos arquétipos na consciência humana. Que aí vem ter muito debate. Ah, não, mas arquétipos você acaba criando personagens estereotipados. Porque existe uma linha muito tênue, a gente falando do universo literário, quando você vai criar entre arquétipos e estereótipos. Então, quando você... Estereótipo é, por exemplo, quando você pensa no mago, é você pensar num velhinho de barba, padrão Gandalf Mellin, Dumbledore, esse povo todo, né? Quando, na verdade, o mago... A essência, o core, né? A essência de um personagem do mago, o arquétipo do mago, vai muito mais além disso, né? Então, são essas questões que têm que ser contempladas e valorizadas, né? O mágico faz parte do ser humano, gente. Senão, a gente não sonhava. O ser humano precisa disso, gente. O sonho não é... Ele está ali para poder dar uma... Ele dá sentido às nossas vivências. A gente passa, teoricamente, a gente passa um terço do nosso dia dormindo, né? Oito horas, seis a oito horas. E nesse período, a gente sonha. Então, você veja que... O nosso dia é formado de três terços. Um terço dele é dedicado exclusivamente a esse ar de sonhar, né? De você projetar, de você dar sentido. A gente precisa... Você vê isso muito claro na literatura, né? As pessoas secas são as pessoas que menos sonham. O sonho é importante nisso. Eu sei... Quando eu estou falando disso, deixa eu até me arrepiar, eu sempre lembro até do membro do Howard, né? Dele descrevendo a potência criativa dele, né? Ele... A mediação da realidade dele se dava por esse processo. Era uma máquina. Ele era uma máquina que usava outra máquina. Então, nesse processo, ele criou toda uma outra realidade porque a mediação dele... O mito fazia parte do processo dele, né? Ou seja, ele chegava além das terras secas do Texas e tudo mais para poder dar forma... Nem dar forma, eu acho até de restaurar. O que ele faz muito é restaurar esse lugar do mito dentro da consciência humana. O que acontece é que... Como você falou bem, ter essa posição do mito com a razão, né? Que é aquilo. Você, como historiador, aponta, sabe muito bem disso, né? Que o mito vai... O mito acaba onde a história começa, né? Quando a história começa a explicar é que o mito... Aí já... Fica aquela oposição, né? O mito é o sonho. Já a... No caso da história, já é a razão. Então, você fica... Já cria dali essa oposição. Mas é... Nesse aspecto, o que eu venho observando é que essa valorização do Fantástico que a gente observa já desde os finais dos anos 90 para cá... Na verdade, sempre teve isso, gente. O Fantástico nunca morreu. Sempre foi marginal. É importante falar isso. Tá? Recentemente, por exemplo, fiz um vídeo no canal lá sobre uma declaração da editora Leia. A editora Leia disse recentemente que não vai mais publicar o Brandon Sanderson, escritor de fantasia também. No Brasil, porque ela disse que a literatura fantástica, em escala industrial, está em retração. Porra! Eu vi esse debate. Mas tem retração para quem? De fato, a literatura fantástica nunca foi campeã de vendas no geral, que eu digo. Ninguém mexe, aparece um Harry Potter que, porra, a história vende pra cacete, um Seu dos Anéis, um Game of Thrones. Mas o Fantástico nunca foi, porra, de vender, de ser canone, de vendas, de best-sellers sempre. Sempre foi marginal. E ela é feita para ser marginal. O Fantástico, ele está lá para poder apresentar possibilidades de leitura, de apresentar novos olhares para você mediar o mundo ao seu redor. E nunca a literatura, nunca pode ser encarada apenas como escapista. Ela tem um lado escapista. E isso não tem nenhum problema. O próprio Tolkien fala isso. É o escape que mantém a sanidade. O Neil Gaiman também trabalha muito bem isso no Sandman. É o escape, é o escapismo que você mantém a sanidade. Mas antes mesmo de ser escapista, a literatura fantástica, ela propõe reflexões. Ela te faz olhar o mesmo problema de outro olhar. Isso até... Eu estava comentando com o Colares na época que eu fiz aquele vídeo do Conan, do Conan e o Horror Cósmico. que a postura do Conan mesmo aponta muito... É de um personagem que ensina a gente a enxergar o mundo de uma perspectiva, de um outro jeito de encarar. Ou seja, é um personagem por meio do qual o Howard se colocava a sua visão de mundo. Então, assim, o fantástico... Eu vejo muito disso. Principalmente nos tempos que a gente vive hoje. Nós vivemos em tempos fantásticos. A gente vive num cenário hoje que o fantástico já tinha previsto há muito tempo. E as pessoas têm mais capacidade de ordenar. De ordenar essa realidade que nos cerca por meio do fantástico. É. Inclusive, eu estava lembrando... E aí, falando do fantástico em outras mídias, quando eu fui no cinema ver Vingadores, o último, Ultimate, eu nunca tinha visto uma recepção do público como eu vi naquele cinema. Com pessoas se levantando e aplaudindo uma cena de ação. Eu não estou tentando o método ser bom ou não o filme, porque isso aí é gosto pessoal. Só que, assim, essa relação que muitas vezes... Aqui é um caso de super-herói que é um gênero específico das HQs, mas, enfim. Como essa reação muitas vezes ultrapassa de uma maneira tão forte na nossa emoção que faz com que a reação ao fantástico muitas vezes é até catártica muitas vezes. Aí, eu já pensando nisso pelo que você estava falando e eu peguei só um exemplo, eu queria até perguntar para você se você é leitor assíduo do fantástico na literatura, mas também é um leitor ou alguém que segue a fantasia, estou usando aqui o termo da fantasia aquilo que você fala, não como gênero, o fantástico no sentido mais amplo. Se você segue HQs, se você lê HQs, se você vê filmes de fantasia... Tudo, tudo. Eu sou uma paixão... Hoje em dia, eu gostaria... A oferta, hoje, está tremenda. eu não consigo acompanhar o volume, até por conta das atividades do fantástico curso, mais atividades de orientação, de mestre, doutorando, eu não consigo acompanhar o pessoal. O professor já viu série tal, a Dark mesmo, a série Dark, eu não consegui ver nem a segunda ainda. Eu consegui ver três capítulos. Não consegui ver ainda. Ou seja, vontade, vontade eu tenho muito. eu acompanhei o... A última que eu acompanhei direto foi essa Drácula, a Drácula da Netflix. Ah, vi também. Foi uma merda, o último capítulo, mas beleza, rendeu o vídeo lá e tal, mas eu vim enquanto pesquisador, porque, pô, o vampiro é um dos principais temas que eu pesquiso, né? Claro, claro. Mas... Para mim, foi uma decepção aquele Drácula, meu Deus do céu, mas... Não, mas assim, livro, filme, pô, eu adoro, eu adoro. uma coisa até que, por exemplo, tem uma pilha de livros, como o Todo Bom Nerd também, eu sempre tenho mais livro que eu consigo ler, né? E está dali. Inclusive, também, a medida que, por exemplo, o canal vai crescendo, aí eu começo a receber, assim, editor, você não quer fazer parceria, a gente manda o livro. Gente, aí, por exemplo, o canal Fantastic Cursos nunca fez parceria, eu acho que nunca vai fazer com nenhuma editora, por quê? Porque eu não consigo ler os livros na velocidade que as pessoas me mandariam para poder fazer vídeo sobre aquilo. Eu sempre falo, gente, quer mandar o livro? Fala. Manda. Quando puder, eu faço o vídeo, tá? Mas, assim, eu sei que tem gente aí, tem muito booktuber, o pessoal chama isso booktuber, tem gente que vive disso para fazer, eles têm parceria, a editora manda livro, aí eles vão lá e fazem, porra, eu não consigo ler nessa velocidade, né? Tem uma porra de coisa na frente. Então, eu já falo, eu não faço, quiser mandar, beleza, eu faço, eventualmente eu leio e faço os vídeos, lá tem vídeo que eu dou dica de livro. Obviamente, quando é livro que eu fiz prefácio, aí eu falo, eu falo também, até por causa do meu trabalho lá também, mas é muito complicado nem ser íntimo, mas cinco lares eu tento, porra, como todo bom nerd, o meu maior prazer é sentar na frente da TV com meus filhos ali para poder, eu estou me esforçando, eu estou me esforçando para poder fazer isso. Quando der oito horas da noite, de ir lá, você está com eles, eu adoro ver aquele programa lá do Rio Soitino, de fazer espada lá, eu esqueci o nome, que o povo faz espada, eu já vi, é um programa que eles competem, né? Eu me amava naquilo ali, eu me amava naquilo ali, aquilo ali é só porrada, eu sempre lembro que a minha tia vau, é de cor nessas coisas, eu gosto de ver essas coisas assim, então, e filme, e filmes também, mas é muito volume, o último que eu vi, por exemplo, até para matar a saudade, foi até o Jazão e os Agonautas, que entrou no catálogo da Netflix, eu sou um fanzaço do rei Harryhausen, eu fiz até um canal Fantástico Grosso para isso, né? Então, assim, eu tento ver, e você falou das vertentes, eu, até meu relacionamento com a fantasia, com o gótico, a ficção científica, porque, por exemplo, normalmente, principalmente no meio acadêmico, as pessoas se especializam num campo, ou é fantasia, ou é gótico, é ficção científica, eu acabo dialogando com tudo, por quê? Porque eu trabalhei muito tempo em universidade particular, e aí, tinha muito aluno que vinha querendo pesquisar, e não tinha, até hoje tem poucos, poucos professores que acolhem, por exemplo, TCC, para fazer TCC de, pô, eu quero fazer de vampiro, a outra, professor quer fazer de ficção científica, quer fazer de Tolkien, quer fazer de Icona, então, é, e não tinha professor, e aí eu ficava com muita pena nisso, e como eu sempre fui um apaixonado, eu acolhia todo mundo, né, então, isso aí acabou me dando uma amplitude de visão, assim, de que hoje eu consigo, tanto, isso está apresentado no canal, né, eu consigo falar de todas as vertentes, é, e só falo do que eu conheço, né, o pessoal, por exemplo, vira e mexe, parece que o professor faz do mangá, faz do mangá berserker, eu falei, gente, eu não consigo, eu não leio, eu não, até mesmo, porra, dos anos 80, que foi minha formação nerd, vamos falar assim, né, dos anos 90, foi dedicada à faculdade, então, eu não tive essa cultura de mangá, isso é uma coisa até que eu lamento, né, é, final dos 90 no Brasil, assim, eu acho que o, então, assim, o pessoal com o tempo depois já até percebeu, já, eles, eles já sabem, eles comentam, eu conheço, porque meus filhos, um tem 13, o outro tem 11 anos, eles lêem alguns mangás, mas, assim, eu não falo, faço vídeo no canal, porque eu não conheço, e eu só falo de coisa lá, que eu conheço, eu posso contribuir alguma coisa, para ajudar o pessoal aí, que escreve, pesquisa, ou leciona, o foco do lado das coisas do canal lá, é sempre para ajudar quem escreve, quem pesquisa, e quem leciona, então, mangá, eu não falo lá, de super-herói, super-herói eu não falo, porque, porra, já tem porrada de canal falando isso, tem o Omelete, tem o Pipoca e Nanquim, excelentes canais, que eu acompanho também, eu gosto de super-herói, você falou disso, eu sou leio, tenho várias, eu era comprador assíduo das revistas, de tanto DC quanto Marvel, eu sou de uma época que não tinha essa rixa de Marvel e DC, tu lê de tu lê de tudo, é, entre nós, a gente lê de tudo, não tinha essa coisa de ficar... Hoje em dia, quando eu leio mais, é nesse formato encadernado, né, mas então... Eu também. Está até ali embaixo, ali, então, Reino do Amanhã, eu tenho essas, eu mantive essas, mais antigas, as formatinhos, as formatinhos, eu acabei deixando no Rio de Janeiro, e quando eu vim para Goiás, eu deixei lá, eu doei tudo para um amigo meu, que eu sabia que ia cuidar bem, né, e quase chorou de alegria lá, na época, eu fui lá de coleções de Marvel e DC, formato de vizinho da Editora Abril, né, então eu trouxe, eu trouxe as graphic novels, é, para cá, e eu comprava, ainda compro, vira e mexe revistas, é que depois eu fui notando que a própria qualidade das histórias de super-heróis, porra, mas ficou uma repetição danada, porra, é, sempre teve isso, mas lança a história aqui, você tem que comprar mais três para entender o final, porra, então assim, aí foi, aí juntou o negócio que faltou tempo, faltou tempo também, foi assim, a gente tem que priorizar, então aí, parando de comprar mais revistas, só que eu tenho uma coisa muito especial que eu compro, eu gosto, eu gosto muito do Shazam, Shazam, meu pessoal, já até fiz vídeo no canal lá, Shazam, meu super-herói predileto, olha só, eu queria aproveitar e perguntar então, até porque tu comentasse, existem três Conans, pensando em Conan especificamente, que afinal, existem três Conans diferentes, o da literatura, o do cinema, e deve ser dos quadrinhos, imagina, na tua leitura, qual a diferença na tua opinião, o que que tu vê especificamente, que o Conan tem de Robert de Hauer, e que talvez não tenha nas outras duas mídias, ou outras coisas que tem lá. Ah, quando eu até falo para o pessoal, para começar pelos contos, é da visão de mundo, é a visão de mundo, uma inteligência áspera, assim, forjada por uma realidade dura, que está presente nos contos, no conto do, pela boca do Conan, então, a visão de mundo, uma sapiência, uma sapiência, que, por exemplo, você pega contos do Conan, como uma cidadela escarlate, que já é um Conan, das antigas lá, com todo o questionamento que ele faz, junto a reis, o que que é ser um rei, porra, tu é rei, tu herdoi isso aí do teu pai, tu não é nem nada, tu não recebeu isso de mão beijada, então, todo um questionamento, assim, que, lógico, até mesmo, eu não estou falando que é melhor ou pior, mas, por exemplo, não está no filme, o cinema, ainda mais temos nos anos 80, é tiro, porrada e bomba, é tiro, porrada e bomba, então, você tinha, assim, nuances, no filme de Schwarzenegger, mas é lógico que ali, o negócio, até mesmo para aproveitar a presença dele, é, né, ali já era porra, é porrada, porrada direto, né, mas é, então, nesse aspecto, no caso do filme, é um Conan mais visceral, visceral de físico, né, de, é aquela, é uma máquina, é uma máquina, já na, no, no da literatura, é um Conan guerreiro, é um guerreiro, assim, ele sabe quando fazer, ele sabe a posição dele, ele sabe quando usar, isso a gente observa, observa no próprio desenvolvimento dele, né, se você pega o Conan lá, da Torre do Elefante, não é o Conan lá, da Cidadania Escarlate, ou então, é diferente, né, então, você vê, da ousadia, até a sapiência, nesse processo aí, né, e o Conan da, o Conan dos quadrinhos também, até mesmo como ele é voltado já, é visual, eu percebo, assim, que ele acaba mexicano um pouquinho dos dois. Ah, tu vê os quadrinhos, como uma mescla desse, que está no cinema, e a mescla dos contos. É, logicamente, mais amparado, é visual, né, então, assim, o físico tem muito ainda, muito, nesse ponto. E você, Colares, como é que tu vê? Olha, é, eu estou, inclusive, escrevendo um livro sobre isso, assim, né, estou escrevendo um livro para lançar, acho que no fim do ano, exatamente para tentar, é, fazer mais ou menos isso que tu falou, assim, fazer com que o público, conheça esse Conan da literatura, porque eu noto, e aí eu noto, pelo menos nos grupos que eu faço parte, e isso não é demérito nenhum, que o público, ele tem uma visão desse personagem, muito a partir do Arnold, do cinema, e muito a partir do Conan da Marvel, e eu não vejo nenhum demérito, porque as pessoas têm todo o direito, e são representações que as pessoas vão absorver, e vão ser felizes com elas, não vejo isso como um problema, não vou ficar fazendo juízo de valor sobre, mas eu queria tentar, nesse livro, né, que eu estou escrevendo, mostrar um pouco isso, uma das coisas que eu vejo, assim, que é, muito característica do Conan, do Robert R. Howard, essa filosofia de vida que tu falou, é um cara que vive a sua existência plena, sabendo que a ideia de que o amanhã vai ser de um jeito ou de outro, melhor ou pior, isso é uma coisa que nós, seres humanos, temos muito, pouco poder para mexer com isso, então é um cara que tem uma sabedoria de vida a partir do sujeito que vivencia e vive o presente e sobrevive num mundo muito difícil de sobreviver, e a partir dessa ideia de filosofia que ele tem de vida, ele concebe o mundo do além, porque se eu vivo um instante, se eu sou o sujeito que erra pelos ermos e vou tentar aproveitar o máximo que tem, inclusive vou vivenciar o que tem de melhor e o que tem de pior, sabendo que o pior vai acontecer, não lembra que o Howard sempre fala, o Conan é um sujeito que vive entre alegria e melancolia, que é uma coisa muito própria dele, muito própria do autor, talvez o Howard fosse, talvez não, os Biald é um cara muito melancólico, mas ao mesmo tempo é um cara que tem algumas fotos de roupa de bárbaro, brincando com os amigos, tomando cerveja, ou seja, é um cara que também cuida da mãe, vive num Texas muito violento, ó, o Ronan voltou, voltou. Onde vocês foram, gente? Vocês subiram. Foi o computador, Ronan? Nossa, travou geral aqui, cara, que confusão, agora soltou. Não, mas os espectadores entendem, isso aí, esse live é normal, né? Mas eu estava falando aqui, Ronan, do que eu acho do Conan, do Howard, né? Então eu vejo que é um cara que o Howard consegue expressar um pouco essa cosmovisão dele, pessoal, e de mundo, nesse personagem, e outros personagens também. De certa maneira, todos os personagens do Howard têm um pouco disso. por exemplo, o boxeador dele, o Steve Kostingham, ele tem muito dele também. Muito desse cara que vive porto em porto, achando um adversário para enfrentar, para tentar enfrentar a diversidade, vencer a diversidade. É um cara que vive num Texas, dos anos 20, com um certo otimismo, e nos anos 30, com todo o pessimismo diante da crise de 29. É um cara que vive essa ambivalência entre a alegria e a tristeza. É um cara que cuida da mãe. E o pai se ausenta o tempo todo. Então me parece que essa experiência de vida e essa cosmovisão que ele tem deixa esse Conan dele diferente de qualquer outro autor. Acho um personagem, na minha opinião, talvez todos sejam, mas esse personagem, talvez outros também, mais ou menos, ele é muito autoral. Então quando eu vejo as pessoas tentando representar, elas pegam apenas aquele aspecto mais superficial da coisa, um guerreiro de espada. Forte, vigoroso, selvagem, etc. Que tem mulheres e agrada as mulheres, etc. Mas esquece, ou não consegue dimensionar com toda essa riqueza filosófica e pessoal, essa visão que ele tem da realidade. Então me parece que os leitores que começarem pelos contos, talvez possam ter um gostinho sobre esse personagem nessa plenitude filosófica, que talvez não terão com tanta riqueza em outras mídias. É, exatamente. É como a gente falou. É sempre bom frisar isso, gente, que não é que um é melhor que o outro. Eu acho assim que, em cada mídia, você tem o melhor Conan que foi possível de fazer ali. Então é o seguinte, para o cinema, dos anos 80, aquele ali é o melhor Conan que dá para fazer. da literatura, até pelo formato do veículo, da mídia, já precisava de um outro formato, que, aliás, era muito superior ao que tinha nos Puppies. O Howard se aprofundou, a escrita dele era um nível a mais do que tinha nos Puppies da época. E o quadrinho também. O quadrinho é o melhor formato que tem, para aquilo ali, porque o que prevalece é o visual. Então, até pela alimentação também das caixas de diálogo, dos balões, não dá para poder, porra, botar filosofia, filosofia e tudo mais. Então, é um casamento entre imagem e texto. Então, assim, eu acho que as pessoas se cumprimentam. Ler cada um tem uma visão cumprimentar. Oi, Rolando. Eu peguei aqui a conversa andando e já estou entrando com a butina para dar a minha opinião. Trevido. Aqui, gente, eu tenho uma relação com um personagem, até bastante diferente com o pessoal que trabalha aqui no fórum, porque, diferente do colágio, que estuda até e lê sobre o autor, etc. Eu só consumo. Eu não sou de estudar, Alex. Não sou mesmo. Eu não tenho essa coisa de, olha, nossa, o que levou o Howard a escrever isso? Não, cara, eu quero é pegar o texto ali e ler, certo? E eu peguei o... Meu primeiro contato, diferente da maioria que foi com o filme, meu primeiro contato foi com os quadrinhos. Eu já até comentei aqui que quando eu vi o filme, eu estranhei o filme. Nossa, o filme é muito diferente. Eu demorei um pouco a degustar o filme e a entender ele e gostar dele. Hoje eu gosto muito do filme. E o contato meu com a literatura de Howard, eu já estava com os meus 17 anos, 19 anos, não sei, já era bem mais velho. Até então, nunca tinha lido nada. Eu me surpreendi quando eu li o Howard, eu gostei muito do texto, mas não vou negar que enquanto eu lia, principalmente os contos que já tinham sido quadrinizados pelo Roy Thomas e pelo Brucema, enquanto eu lia, a imagem que se formava em mim era a imagem dos quadrinhos que tinha ficado. Ou seja, aquele meu primeiro contato com os quadrinhos teve uma força interior dentro de mim que é gigantesca. Quando eu falo assim, sobre as vertentes e diferenças entre esses conas, na hora que eu caí, eu estava até falando, a gente falou três, mas na verdade são 17 ou mais, certo? Porque tem cona no videogame, tem cona nos quadrinhos, tem cona no cinema, tem cona no livro, tem cona pastiche, tem cona em 2099, tem cona no desenho, tem cona para tudo quanto é lado. Então, é muitas variações. Mas uma coisa que aconteceu comigo, eu não sei se acontece com os outros, é, eu tive o contato com os quadrinhos, né, e quando eu li Howard, eu adorei. Eu falei, a força dos quadrinhos ficou em mim, mas aquela literatura ali, nossa, eu adorei, eu li ela e achei fantástica. Eu fico pensando quantas outras pessoas que às vezes têm contato com um Conan diferente daquilo que eu tive, mas que uma hora ou outra vai acabar caindo Howard, vai ler Howard, vai falar assim, nossa, isso aqui é muito bom. Eu acho que isso acontece. Sobre a diferença que eu não falei aqui ainda, minha diferença que eu vejo básica, cara, nos quadrinhos, como é muito massiva a produção, produção direto de Conan, Conan se tornou uma linhagem meio próxima de super-herói, aquela coisa assim, de combater um inimigo, vencer um inimigo, próxima história, outro inimigo, combater de novo, vencer, próxima história, isso ficou meio maçante, certo? No cinema, John Milius, ali na década de 80, como você falou assim, ele acertou demais no que se vivia na época, né, daquelas, aquelas seitas religiosas que teve aí que tinha matado um monte de gente e ele, e isso era uma coisa que assustou a população na época e o John Milius tacou aquilo no cinema, aquilo foi bem impactante, então eu também acho que ele acertou muito naquilo ali, certo? É uma diferença, né? Não é mais um Conan tão super-herói como nos quadrinhos, mas era um Conan que conversava com a sociedade dos anos 80, ali, finalzinho de 70 e dos anos 80. Isso é muito importante o que você falou, Ronan, porque eu acabei esquecendo de colocar isso naquele vídeo, final dos anos 70, lembra que os anos 70, 60 e 70 foram marcadas pelas seitas, inclusive a mais famosa, né, que leva à morte da Sharon Tate, né, tem até um filme do Era Uma Vez em Hollywood que fala sobre isso, né? Então isso é muito importante, o Milius também tá muito focado nisso aí. Tá, e já o Conan de Howard, né, quando eu encarei ele, eu realmente eu encontrei um Conan muito perto de um livro de terror, e eu adorei, porque eu sou apaixonado com um livro de terror. Sobre o porquê que o Howard escreveu assim, ou porquê que ele pensou daquele jeito, ou porque ele era decepcionado com a civilização, cara, eu tô nem aí, eu gostei do livro. O livro é muito simples. Exatamente, mas esse é o prazer. Não sei se você tinha ouvido que tu tava fora, eu tinha falado pro Colais, você, lógico, além da descrição física, você observa traços em comum em todos eles, né, inclusive no filme dos anos 80, você tem ali na filosofia ali, nas poucas palavras de Schwarzenegger, a presença dessa filosofia também, mais manifestada nas ações dele, né, dali do Howard, do texto do Howard, né, mas aquilo... A conversa com o Sobotai ali sobre os deuses que a gente até comentou. Cada mente tem suas limitações e tem suas limitações e potenciais, né, então é lógico que enquanto enquanto o filme do Schwarzenegger estiver lançando, estiver trazendo novos leitores e leitoras, porra, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Com certeza. Uns vão se identificar com o Conan da literatura, outros não vão, né, outros gostam do Conan dos quadrinhos, né, que é mais o super-herói, tanto que ele é integrado aí no presente, dos Vingadores, o Diabo 4, ou seja, ali é o produto Conan, é o Conan, o Conan, o Conan que vende, o Conan que vende, é o produto. Não é um veículo, na literatura ele já é um veículo, das palavras, da filosofia do Howard, né, agora nos quadrinhos é o Conan o produto, então por isso que isso é manifestado até nas licenças, né, nas licenças, você não pode, porra, porque vamos publicar a história do Conan, não, é um produto que rende, rende muito dinheiro, por isso que tá lá na Marvel, cuidado lá com a Marvel, então são, nesse sentido que eu falo até de personagens diferentes, né, tem pergunta aí, gente, o povo tá, uma coisa... Sim, nós temos uma pergunta de um amigo nosso em comum, que é do Robilan, não é isso? Robilan, Robilan apaixonado pelo... Inclusive, eu li um conto dele, um conto que ele me passou, um conto policial, que começava com um conto policial, assim, eu achei que era um conto de detetive, legal, gostei do tom, e quando vê, apareceu uma coisa Lovecraftiana lá, que eu gostei muito, assim, do conto, até elogiei, eu só tô procurando a pergunta dele. Eu tô com uma... Robilan é fã também do Berserk, lá do... A gente tá fã de mangá, ele é fãzaço de Berserk também. Eu tô com uma pergunta aqui, ó, que tá na foto da agulha, que tá até dentro do que a gente já tinha pensado, né, já que é pra perguntar mesmo, eu vou nessa. Uma vez eu li que o Hobbit se encaixava no subgênero espada e feitiçada. Essa é a minha, essa é a minha. Eu vou, antes de... Antes de falar, deixa eu você responder aqui pra gente, Alex, eu queria... Esse debate foi forte aqui na página do outro dia. Eu tava fazendo um texto sobre alguma coisa do Senhor dos Anéis, né, e eu fiz, eu fiz, foi eu, eu mesmo, eu fiz uma distinção de que, né, o Senhor dos Anéis pendia mais pra fantasia enquanto que o Conan era mais espada e feitiçaria. E nisso choveu um monte de gente falando assim, olha, não, Senhor dos Anéis é espada e feitiçaria, Senhor dos Anéis é espada e feitiçaria, Senhor dos Anéis é espada e feitiçaria. E deu alta discussão. O que que você pode falar pra gente sobre isso, Alex? Olha, gente, isso aí, eu sempre gosto de falar isso, eu sou muito preocupado com isso, que a gente não fica muito preocupado em restringir, a gente tem que se preocupar até mesmo de atravessar essas fronteiras, tá? Principalmente, por exemplo, a gente, quem vai escrever, eu conheço muita gente que quer escrever, que fica paralisado porque ele já fica preocupado onde é que vai se encaixar, se é fantasia urbana, se é alta fantasia, se é baixa fantasia, se é espada e feitiçaria, né? Então, gente, tem o tal de dark fantasy também agora que tá aparecendo, né? No Brasil, traduzi como fantasia fantasia sombria, que acaba tendo ponto de contato com fantasia urbana. Mas é, gente, então relax, tá? Essas coisas são muito complicadas como boa parte do fantástico não existe definições específicas. Vamos lembrar, gente, definição, a própria palavra já fala é você estabelecer um fim. Quando você bota um fim em algo, você já deixa uma porrada de opções de fora. Você lança a luz em algo, as outras ficam nas sombras. Então, por exemplo, esse caso você falou aí da alta fantasia e tal. Fantasia, no geral, aí já começa as preocupações, as complicações. A fantasia, ela é, diferentes teóricos, o Link Carter, por exemplo, e tal, o próprio Tolkien. Então, a fantasia, ela sempre se constitui, ela, normalmente, ela aparece a presença de um segundo mundo, de um mundo chamado mundo secundário. Aí, olha como é, já começa as confusões. É um mundo secundário onde esse mundo secundário é regido por leis que se diferem da nossa realidade ordinária, né? Eu posso botar realidade porque, pô, só essa discussão do que é realidade já é complicada. Ou seja, fantasias são narrativas normalmente ambientadas em mundos secundários onde elementos subrenaturais são parte integrantes da realidade a ponto dos personagens daquela realidade não questionarem a existência desses elementos. Aquela coisa, uma coisa que eu sempre falo, qual é a diferença de fantasia e ficção científica? É o mesmo caso. Tem uma mulher tem um cara sentado numa praça lendo jornal. Se passa uma mulher voando com asas de borboleta e ele fala, ah, está na época, já está nessa época do ano das mulheres de borboleta, dessa vez a estação do ano passou rápido. Ou seja, ele não, ele não acha estranho, ele não acha estranho passar uma mulher com asas de borboleta. por quê? Porque isso é uma história de fantasia. É parte inerente daquele mundo ter mulheres, ter pessoas que ganham asas de borboleta em alguma época do ano. Agora, se esse personagem está lendo o jornal e aí passa uma mulher com borboleta e fala assim, olha, está vendo? O acidente radioativo realmente, como diz aqui no jornal, está afetando as pessoas, as pessoas estão virando mutante e tal. Então, aí já é ficção científica, porque você tem uma, nem que seja uma pseudo, um pseudo, um pseudo-vernizinho científico, por mais estapafúrde que seja, para poder explicar a existência daquele elemento fantástico. Aí já é ficção científica. Agora, nesse caso da fantasia, o que é complicado? Eu até fiz um vídeo disso no canal sobre, acho que foi auto-fantasia e baixa fantasia. E eu cito o Conor lá, que o caso é complicado, porque, por exemplo, o Tolkien, o Tolkien, ele mesmo fala que o mundo da Terra-média é o nosso mundo. Ele fala isso. Ou seja, se é o nosso mundo, então, já não é o mundo secundário. Saiu do conceito do mundo secundário. Não é? Pô, é o mundo secundário? Harry Potter é o mundo secundário. Porque você atravessa, vai lá, entra na estação, ele entra na estação e tem que passar para uma estação mágica e vai para lá e vai. Tem os pontos de contato também. The Witch é o mundo secundário que a gente vê. The Witch. Exatamente. Game of Thrones, secundário. Tem três tipos de mundos secundários. Tem o mundo secundário que já é totalmente, você não vê nem menção ao nosso mundo, tipo o Game of Thrones. Tem o Game of Thrones e tem esse mundo aí que você não tem nenhuma conexão. é tipo também o Disky World lá do Terry Prattet, que é, porra, o mundo é numa casca de uma tartaruga, terra plana. É o único lugar de terra plana que faz sentido. É na fantasia do Terry Prattet. O segundo tipo de mundo secundário, o mundo secundário é isso de passagem. Da passagem, né? Você está aqui, você atravessa, né? Meu Deus, qual é o terceiro tipo? O terceiro tipo, agora não estou lembrando o que é. Eu tenho que olhar o vídeo de novo para poder relembrar. Mas as complicações, o que é? Alguns mundos secundários são muito nítidos. Você, qual o Crônica de Nárnia? Porra, tu entra lá no guarda-roupa, tu já sai lá no mundo. Beleza. Sim. Dá lá. Agora me fala, no caso do Howard, o Howard é complicado por quê? O mundo, a era e boiana. Aí você vai falar assim, não, mas é o nosso mundo. Tá, é o nosso mundo, mas tão recuado, tão recuado no tempo, ele já entra na esfera do mito. Entendeu? Ele sai das eras históricas. Então, como ele sai das eras históricas, aí fica o debate. É o mundo secundário ou não é o mundo secundário? Qual é o grau de contato que ele tem com o nosso mundo? Então, aí fica essa coisa. Então, se você fala assim... Seria a mesma coisa que perguntar se o mundo de Aquiles ou de Teseu é o nosso mesmo mundo. O mundo de Teseu, pegando o mito de Teseu, é o mundo em que todos sabem que existe um minotauro que está na ilha de Creta e que devora a cada ano as dez virgens que o continente tem que entregar lá para o minotauro. E está num passado remoto, sem datação. Porque o mito não tem preocupação com datas, normalmente. Era uma vez, num passado distante. Até que ponto isso é o nosso mundo e é o mundo secundário? Exatamente. Esse debate... a mesma coisa do Adair Boleana, essa discussão aí, normalmente o Tolkien é considerado alta fantasia. O que é? Lembrando, gente, alta fantasia e baixa fantasia não quer dizer que um é melhor que o outro. O termo é alta fantasia porque, porra, é fantasia louca. Fantasia louca no sentido é 100% imaginação. É mago, é dragão, tem todo mundo orquestrado para aquilo ali. Isso é alta fantasia. Baixa fantasia, normalmente é fantasia que tem a magia é mais controlada, a presença dela é menor. Mais ritualística, né? É, exatamente. Game of Thrones. Game of Thrones é baixa fantasia porque é mais controlada a presença da magia e também a baixa fantasia tem mais ponto de contato com a nossa realidade. Ela traz uns temas muito ligados à nossa realidade. alta fantasia não tem comprometimento com isso. Eragorn, por exemplo, é alta fantasia. Pô, aquelas coisas tal, é mito total jornal do herói. A baixa fantasia já é mais conectado, tá? Agora, especificamente a espada e feitiçaria. A espada e feitiçaria é um termo lá do Michael Murcock e também outro grande artista lá da fantasia lá com Eric de Menin Boné. na espada e feitiçaria especificamente a gente está falando de narrativas onde aí tem um destaque. O personagem, o protagonista tem grande destaque. Por quê? Porque normalmente é um guerreiro é um guerreiro então essa parte física é muito marcante. São narrativas em que você tem é uma fantasia é uma fantasia que estabelece muito diálogo com, por exemplo com o horror com o terror. A gente vê isso nas histórias do Conan, né? Então a espada e feitiçaria é uma história de fantasia que acaba dialogando com outras vertentes, né? Tem um diálogo muito forte nesse caso aqui com elementos do terror e do horror. Mas a uma a espada e feitiçaria inclusive é herdeira lá dos chamados Swashbucklers. Tem vídeo lá no canal sobre isso. Ela é herdeira direta do capa e espada onde o maior mais conhecido é os três mosqueteiros que também se reforça na presença na presença de uma de personagens masculinos protagonistas e tal. Sendo que na espada e feitiçaria acrescentou o elemento da magia. Mas é mas eu não vejo eu não vejo como temos conflitantes não. Não eu até concordo com isso também e aquilo que você falou no início é tipo assim olha um não desmerece o outro não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas uma coisa interessante sabe é que apesar de eu não apesar de eu não ter isso elaborado muito menos pesquisado e estudado e chegado numa definição é estranho Alex é porque eu consigo perceber o que é espada e feitiçaria e o que não é mesmo sendo turbo muitas vezes a definição é turva não é uma separação linear dividida não às vezes é muito turvo mas eu consigo perceber claramente e realmente eu me adequo muito mais a espada e feitiçaria é engraçado tanto assim que se eu ler obras de fantasia alta fantasia fantasia sombria e espada e feitiçaria é impressionante o quanto o lado do terror e o lado sensual tem um lado sensual e um lado sujo que eu enxergo naquilo ali e que me ataca certo eu gosto é meio sei lá é meio antivirtude humana o negócio e eu acho bacana eu gosto o espada e feitiçaria eu sempre vejo mais orientada para a ação ela é mais orientada para a ação por isso o foco muito grande nos personagens eu não vejo muito foco em descrição igual o Tolkien que porra tinha o mundo inteiro e tal a alta fantasia é muito agarrada na criação de um senso de maravilhoso que é o espada e feitiçaria é mais é mais direto é outra linguagem é outra abordagem é uma coisa mais direta o Eric Menin Bonnet mesmo é por isso que vem no Morpock é muito mais espada e feitiçaria é mais é porrada é mais ação foco no personagem eu acho que a alta fantasia se concentra muito também nos falam assim de imensa narrativa foca muito no espaço na descrição dos lugares e tal acho que tem muita subordinação dos personagens ao espaço enquanto na espada e feitiçaria os personagens tem mais maior é maior destaque eu tenho uma eu tenho uma analogia eu tenho uma analogia que eu fiz num post do Colab uma vez analogias sempre tem falhas mas a minha analogia é a seguinte é como se a alta fantasia a fantasia clássica é como se ela fosse uma banda de jazz extremamente afinada tocando super bem certo com cheio de riqueza de detalhes cheio de riqueza técnica e eu sou músico também então você ouve aquilo assim você puxa a vida isso está muito refinado isso está muito bem entrosado cada compasso bem marcado tudo muito bem escrito e já o espada e feitiçaria é o heavy metal eu sempre feito isso e eu adoro o heavy metal também eu sou eu feci com o Iron Maiden eu gosto dos dois a mim não tem problema eu gosto dos dois também e olha só o importante lembrar assim se a gente pensar lá os vértices em comum a gente estava ali no texto do Colab do Lorde D'Ansene o Lorde D'Ansene influenciou diretamente o Lorde D'Ansene influenciou diretamente tanto o Howard quanto o Tolkien né vamos lembrar a própria noção de mundo secundário ela nasce é no final do século XIX segunda metade do século XIX ela é herdeira dos romances de crianças quando começam a aparecer os romances de crianças lá Alice não é à toa que no mesmo período como é que explica isso no mesmo período aparece vários romances em que as crianças são protagonistas é Alice na Inglaterra Peter Pan também na Inglaterra Pinóquio na Itália o Hank Beryfim Hank Beryfim nos Estados Unidos e também o Másco de Oz no Brasil tem a Menina do Nariz Arrebitado então todos os traços em comum são personagens que se deslocam para outras realidades né umas mais fantasiosas que outras no caso do Hank Beryfim eles vão para o Rio Mississippi que o Rio Mississippi já tem toda uma dimensão mítica na cultura americana enquanto no sítio do Picapau ela sai da cidade e vai para o sítio que também é um lugar mágico mas pô vai para a terra do Nunca vai para o Másco para a terra de Oz e tudo mais ou seja aí que já nasce a eleição do mundo secundário mas fala, Rona eu pergunto aqui de aluno mesmo que é uma coisa que eu não sei as obras antes dessa época a Odisseia a Ilíadas elas são literatura de fantasia? Elas são literatura fantástica né a gente pode falar o seguinte elas podem ser consideradas de fantasia no sentido de que o Colares até falou isso Ulisses sabia que existia sereia se você vive num mundo onde você não questiona a existência de seres sobrenaturais isso é fantasia mas agora mas na literatura existe uma classificação tipo assim esse aqui é um coto-heróico ou eu posso chamar de fantasia também tem problema as lendas aturianas que é romance medieval é fantasia se a gente olhar na perspectiva de hoje né porque também também é o mundo a idade média é o mundo onde você sabia que tu ia esbarrar com um dragão em alguma esquina então é fantasia quando você começa a ficção científica que depois ela já é um produto do século XVIII quando a ciência já começa a tomar o lugar do sobrenatural né o gótico também já vai nessa pegada também né o gótico é uma reafirmação de que as luzes do racionalismo não consegue abacar as trevas que estão no mundo e no próprio ser humano né então tem são essas oposições essa mesma oposição mas a gente está falando desse nascimento do mundo secundário e aí com a própria revolução industrial o revolução industrial uma cidade como Londres toda suja toda poluída não tem condições de ter fantasia rolando no mundo desse é por isso que surge os mundos secundários acho que o fada não aguenta viver na poluição de Londres da Londres vitoriana não então tem que bater água nunca e tal então é nesse contexto aí que a gente vai ver nascer a fantasia moderna que começa com o William Morris e também com o George McDonald lá com a princesa e o Goblin com é com com outras obras e aí logo vem logo o Lorde D'Ancene Lorde D'Ancene que também é mundo secundário mas é mundo dos sonhos é o personagem que estava lá aí ele abriu uma gaveta aí tinha uma dama uma dama o mundo das fadas ali que levava ele para o mundo das fadas e tal adulto a fantasia moderna se caracteriza pela presença de personagens adultos então aí também vai viver a aventura no mundo secundário beleza aí começa ou seja isso teve um profundo impacto essa questão do mundo secundário tanto no Tolkien quanto no Robert e Howard e no próprio Lovecraft também então essa toda essa pegada toda essa pegada aí está tudo está tudo interligado aí como você falou o negócio é a ênfase que cada um vai dar ao aspecto do mito um vai focar no mito a auto-fantasia é altamente mítica sim altamente mítica a espada de feitiçaria é mais terrena terreno você diz assim mais pé no chão é mais é mais heavy metal é mais heavy metal tem um ponto primeiro assim todas essas análises do professor estão lá no Fantastic Curse tem vários vídeos quem quer conhecer as definições ainda que às vezes as definições às vezes não elas limitam mas se quer conhecer estão lá no Fantastic Curse mas aí eu vi eu vi eu vi tu colocando essa questão da baixa e da alta e me lembrei um pouco das biografias de Robert Howard o Robert Howard ele segundo todos os biógrafos ele preferia a ficção histórica então ele tinha uma vontade crescente principalmente a partir lá de 33 34 de enveredar para a ficção histórica tanto é que ele vai escrever muitos contos na Oriental Stories aquela Pope que é do mesmo editor da Will Tales e ele adorava aqueles contos ele adorava escrever sobre cruzados sobre guerras na Idade Média nas cruzadas com os personagens dele e muitos vão dizer inclusive que ele se mantém muito na Weird Tales porque está pagando regularmente enquanto as outras estão oscilando por causa da grande depressão econômica o Fantástico nesse caso das Popes está vendendo mais tem mais público especificamente então Howard ele se pudesse escreveria mais ficção histórica só que tinha uma exigência também de grana e a gente tem que se envolver o mercado também né de escrever fantasia mas como ele gostava de ficção histórica ele pensava assim segundo muitos biógrafos depois eu posso citar os vários que eu li olha se é para colocar uma coisa eu vou colocar primeiro aquilo que eu gosto eu gosto muito de Lovecraft eu gosto do horror então se é para colocar o mito eu prefiro os mitos Lovecraftianos os mitos cutulianos tanto é que se tu vai pegar na Elie Moriana o Ronan já comentou sobre isso e na minha opinião ele tem razão tu pode pode catar até tem por exemplo a gente até comentou a Filhos de Grande Gelo tem uma associação com mitos de Apolo e Daphne tu até tem a mitologia clássica lá claro que tem mas é muito pouco então ele prefere colocar aspectos de fantástico nesse mundo mais pé no chão nessa Elie Moriana mais rústica mais histórica ele mesmo vai dizer olha vou escrever Elie Moriana para seguir a história que eu criei tal como um historiador faz com a história escrita ou um literário faz com a história quando ele escreve ficção histórica então essa pegada que ele tem de gostar de ficção histórica e ter que escrever fantasia talvez ajude um pouco a explicar porque que ele é mais sutil em alguns pontos de colocar a fantasia na sua até até os mundos tipo assim os povos que ele criou as culturas que ele criou é tão baseado no real que joga isso para a gente para uma mais próxima para a realidade uma uma trinquinha colada que você falou assim que Howard se inspirou muito no Lovecraft a gente sabe disso o Calari do Pipoca e Nanki em um certo vídeo dele lá ele alega que Conan estaria no mesmo universo de Cthulhu e eu não sei de onde atirou isso eu sei que Howard se inspira mas existe assim um ponto um estudo que prove isso eu não sei vou deixar o professor a questão é a seguinte que o Lovecraft comenta de que a presença das criaturas que ele relata ocorre em épocas antes até mesmo da noção de história de outros povos eu acho que é nesse entre nesse entre lugar que o Howard aproveita para poder situar ali a presença de elementos isso tem a própria Torre do Elefante tem isso inclusive no meu meu contato com Howard não foi nem via Conan foi com os Vermes da Terra que já é uma história do Bruno McMoran uma das melhores narrativas do Howard na minha opinião não sei se o senhor concorda sim exatamente que já o Ronan está falando isso que já é aí sim o Vermes da Terra já é ambientada numa época histórica já é nas Reis Britânicas lá porra na Galhas e tal naquelas região todas lá ou seja aí e ali os Vermes da Terra são criaturas Lovecraftianas então tem um dos contos aqui que eu estou tentando me lembrar qual que é que há uma citação a dois deuses Lovecraftianas também do Conan conto do Conan mesmo tendo a toa que eu não vou lembrar tem um toa do Crepúsculo tem um deus Lovecraftiano que é o muito parecido com o Tzatoga o Tog claro que não é mas é uma e o outro Lovecraftiano de cabeça não está vindo aqui é mas a Clock Tower até lançou uma coletânea do Howard eu tenho ela que é muito boa exatamente focando o Mundo Sombrio de Robert de Howard o próprio ali da capa a imagem que eles vão na capa a Pedra Negra aquele conto muito bom então esse daí aparece num dos contos do Lovecraft então assim eu nunca vi um estudo que situa mas o próprio o próprio Lovecraft adorava quando brincavam com essas possibilidades né então e me agrada me agrada a imaginação imaginar o Conan andando no mundo andando no mundo onde tem aquelas criaturas como por exemplo ele está andando no mundo onde onde a cidade lá descrita nas montagens da loucura ainda existe então assim eu me eu gosto dessa possibilidade eu acho que o Howard foi justamente por isso né casou muito bem né e particularmente o Howard porra o Howard ele escrevia com muito mais paixão muito mais velho que o Lovecraft Lovecraft em termos de escrita em termos de escrita ele tem o lugar dele hoje por causa porra das poderosas imagens que ele que ele cria mas sim se for pra comparar em termos de escrita porra o Howard escrevia muito melhor olha que eu eu tô eu tô lendo muito Lovecraft agora até pela pesquisa né eu gosto muito do Lovecraft assim não sei ele me cativa mas eu noto isso assim eu noto inclusive hoje eu tava lendo uma biografia dele em que ele tem um momento que ele fica catatônico catatônico não ele fica em casa e não quer sair dos 18 anos até os 20 e poucos anos eu não lembro qual é a idade então o Lovecraft dá a entender que tem muito problema de depressão alguma coisa nesse sentido mas ele me passa às vezes isso assim quando ele narra um monstro uma criatura quando ele narra o ambiente de horror é fantástico é muito cativante na minha opinião só que tem momentos em que a narrativa dá uma ela fica mais morna propositalmente eu até acho ela fica mais morna ele vai descrevendo as relações do detetive com o caso ou com as pessoas que estão entrando em contato então aquilo tu quer avançar e não avança às vezes parece o Tolkien descrevendo o cenário tá louco pra ver a batalha lá e ele tá descrevendo e eu não vejo o problema porque eu entendo que enriquece mas você é louco pra ver a batalha e ele tá descrevendo lá o local da batalha e fica 10, 15 páginas descrevendo e o Lovecraft faz isso com a psique da pessoa que o cara tá falando a primeira versão de O Senhor dos Anéis que eu li o aniversário do Bilbo Bolseiro tinha 80 páginas o aniversário gente é aquilo se tem um debate hoje aí o pessoal que escreve fantasia e tal é da época eu sempre falo eu sempre falo gente olha você quer escrever fantasia vai ler ah mas eu não vou escrever vai conheça eu sou partidário do conheça pra não fazer conheça pra subverter né então por exemplo isso até tem um pesquisador português Felipe Furtado tem até o livro dele aí que ele faz uma análise da obra do Lovecraft é sempre a mesma coisa no sentido de de você tem um segredo que um personagem que é eu dito ou não ele encontra esse segredo e acaba que isso leva a um lugar ou a revelação de segredos que acaba trazendo loucura pra ele suicídio morte e tal então é uma estrutura mas é aquilo que eu falei adoro Lovecraft também mas é muito é muito interessante a gente perceber que por exemplo se você pegar uma pessoa que vai ler se você pega pessoas que leem Howard e pessoas que leem Lovecraft a presença de pessoas que do Lovecraft é tipo Lovecraft ama ou odeia tem gente que não gosta de ler Lovecraft mais ou menos com Stephen King tem gente que não se acostuma com Stephen King o percentual de pessoas que gostam é maior é muito maior tem menos presença eu não vejo muita gente tipo o Lovecraft é mais da linha do ou ama ou odeia você comentou aí Alex da fórmula Lovecraft Howard também tinha um segmento de fórmula de ruínas desconhecidas certo coisa sobrenatural acontecendo nossa impressionante como uma certa quantidade de contos dele ele consegue assim renovar o suficiente isso eu acho incrível que apesar de um esqueleto próximo entre os contos ele consegue ser diferente o suficiente que você consegue ler um conto atrás do outro e não sentir que tá igual mas se você analisar tem uma estrutura bem repetitiva isso é padrão do Pupy pelo próprio ritmo da época é fenético os caras tinham que digitar os caras ganham por palavra então tinham que botar lá o Bradbury relata muito isso o Ray Bradbury o autor do Fahrenheit ele vem desse universo então é era uma indústria isso até botei no prefácio que eu fiz para a obra do Enigma do Outro Mundo que a Diário Macabo lançou Enigma do Outro Mundo do Jake J. Campbell Júnior e que ficou um filme fantástico também eu conheço o filme o melhor filme do Lovecraft que não é do Lovecraft até hoje aí eu fiz no prefácio eu falo isso aí a época do Pupy a era Pupy foi uma era movida a bourbon e suor é isso o povo boa parte dos escritores de Pupy não tem mais hoje porque muitos morreram de problemas decorrentes de alcoolismo cirrose e tal porque os caras escreviam se você procurar a imagem de escritor Pupy é muito provável eu até fiz vídeo em um canal sobre isso também você vai ter uma máquina de escrever muito papel amassado bolinho de papel e um copo um copo de bourbon bourbon que é o whisky americano é uma indústria brava tem uma pergunta aqui do Renato Medeiros tem pra mim que a relação complicada de Howard com a civilização deve-se pela atitude de estranhamento do indivíduo com o mundo dito civilizado sentimento esse compartilhado por Lovecraft o Lovecraft também tinha esse sentimento com a civilização pergunta boa é muito boa para beijar era um estranhamento diferente inclusive esse daí era um ponto de discussão de tensão tensão amigável nas cartas do Howard e do Lovecraft o Lovecraft era um americano vamos dizer assim um americano roots ele vem de uma família puritana uma das primeiras famílias a botar o pé na América ele vem de uma longa família inglesa e tal ou seja ele é o perfeito exemplo daquela chamada deologia WASP white anglo-sexon protestant ou seja por isso ele via a chegada dos imigrantes no começo do século XX como uma ameaça à América o Lovecraft é um extremo crítico da chamada modernidade essa modernidade que era traduzida na chegada de vários imigrantes na América o Lovecraft enxergava aquela massa uma massa indistinta que não tinha cultura que não entendia a cultura daquele povo eles achavam desde o mundo meios rudes isso passa até nas criaturas as criaturas Lovecraftianas o mito Lovecraftiano começa a nascer no período que o Lovecraft vive em Nova York em 1927 que aí ele enxerga tanto que os monstros Lovecraftianos se você olhar é um emaranhado de dentes e olhos só tem isso os monstros deles tirando com o Chulo que é o mais distinguível os outros monstros dele é um emaranhado de dente carne e olhos porque é desse jeito que enxergava aquela massa de imigrante então o Lovecraft estava mais preocupado nesse sentido de uma América que estava se perdendo o Howard já era também se preocupava com uma decadência mas era num outro sentido o Howard não tinha vamos lembrar de um Howard vivia no Texas o Texas é do lado do México então o Howard tinha muito mais convivência com tipos variados com indígenas com mexicanos com latinos então até mesmo pelo contexto que ele escrevia ele nunca ia desenvolver a mesma visão do Lovecraft o Lovecraft vivia no mundo dele o Howard já se preocupava muito com a degeneração da civilização mas é no outro sentido é mais do ele queria um homem mais natural um homem que vivesse pautado na própria natureza por isso que ele também não queria se casar ele queria ser livre é uma ele via a civilização como uma marra então ele queria ser livre todos os personagens dele repetem isso daí principalmente o Conor e o Brian McMorre também então sim para responder até o Renato você tem essa questão os dois tem uma tensão em relação à modernidade mas eles passam isso para o texto de um jeito diferente deixa eu refletir muito disso daí então quer dizer que aquela polêmica que eu até vi no seu vídeo eu achei fantástico até comentei lá a xenofobia do Lovecraft ajuda a criar a obra dele sim inclusive o Michael Hollerbeck recentemente fez um artigo sobre isso esse é o autor que eu estava lendo ele fala claramente que o o racismo do Lovecraft é a energia criativa dele gente é importante falar aqui isso sempre dá polêmica toda vez que fala é Lovecraft e Monteiro Lobato tem muita gente que porra você fala assim e fica ofendida não há nenhum problema de você reconhecer eu sou totalmente contra esse negócio não vamos ler Lovecraft porque ele é racista como pesquisador eu nunca vou falar para alguém não ler um escritor ou uma escritória eu sempre sou favorável você tem que entender e também não sou do time do Passapano ah não mas na época dele todo mundo é racista não em todas as épocas tem pessoas que enxergam que o racismo é uma coisa deplorável então não é porque a política era vigente era racista que não existia pessoas que sabiam enxergar que isso é racismo e tal então o fato é o fato do escritor ser racista e todas as vezes Lovecraft é racista era xenofóbico mas a obra dele é uma obra indispensável para se entender o próprio desenvolvimento do horror do horror cósmico do weird fiction então é um autor necessário importante quando você lê você saber contextualizar por exemplo você é um professor vai ler vai ler Lovecraft para crianças negras você tem que saber contextualizar isso gente esse escritor a gente vai ver isso ele tem descrições altamente racistas e tal então você tem que orientar eu não acho assim que é um autor que você dá na mão de uma criança negra para a criança ler sozinha sabe eu acho que tem que ter uma escola que eu estou falando tem que ter uma mediação tem que ter uma orientação eu vi aquele vídeo seu alguns casos ali de alguns vícios de alguns desse temperamento das pessoas ali eu já até conheci e tal mas o Dameronzinho me pegou do jeito Alex aquilo eu não sabia velho eu até comentei eu comentei com o Colares e falei assim como assim que a escritora de Brumas de Ávalo praticava pedofilia como assim e com a própria filha e com a própria filha mas esse é um caso esse é um caso por exemplo o o Terreno da Fantasia a própria filha falava que não tinha denunciado por quê? porque sabia da importância da mãe para a fantasia o As Brumas de Ávalo é um clássico da literatura de fantasia feminista né então é o seguinte é o seguinte aí você vai parar aí você menina quantas meninas não leram As Brumas de Ávalo nos anos 70 final dos anos 70 e fica porra eu quero ser uma mulher como essa não ajudou quantas essa obra não ajudou a formar feministas né aí você depois que a mulher é pedofilia ah não essa mulher eu vou malher acho que você tem que ter uma contextualizada não mas tem um outro lado Alex que eu comentei isso com algumas pessoas também todas elas ficaram assim que algumas assim se sentiram arrasadas tipo assim caramba essa mulher foi uma tipo assim o que ela escreveu é uma inspiração minha e como assim e teve um argumento que eu achei bem forte assim no sentido de do menos preso a obra depois eu vou falar o que eu penso sobre isso tá que foi o seguinte olha nossa já parou pra pensar que essa mulher usou o dinheiro das obras pra escapar das punições na hora que a pessoa falou isso comigo eu pensei é foi complicado certo mas agora o que eu penso né vou na minha posição eu pensei muito nisso na hora que eu vi o vídeo ontem porque caramba ficou remoendo a minha cabeça eu pensei o seguinte olha vamos imaginar que ela tivesse escrito o livro né e tivesse simplesmente deixado num banco da praça sem estar assinado nem nada a obra a gente não ia saber qual que é o passado dela o que ela fez etc e tal a obra ia deixar de ser maravilhosa ou não a obra é maravilhosa de qualquer jeito se você sabendo ou não quem é a pessoa eu não sabia desse passado dela e a obra era maravilhosa então eu acho que eu sei que o que ela escreveu lá principalmente na Bruna de Avon que tem muita alusão a violência sexual tem muita passagem de violência sexual então assim eu sei que o que ela escreveu lá é muito resultado de coisa que ela vive claro todo escritor deposita isso quando está escrevendo uma obra mas eu lembro da a cena do Arthur com a Guinevere ritual de acasalamento que eles fazem é duas não são bem jovens os adultos forçando eles a fazer parte de um ritual de acasalamento literalmente mas o que eu quero pôr é o seguinte eu sei que às vezes a vida do autor reflete na obra mas o que eu acho que é desconectado é a obra com a gente é outra relação é isso que eu acho que é diferente eu não acho que a obra perde o valor porque a relação minha com a obra é uma a do autor com a obra é outra os 500 concordo que tem um problema da questão do dinheiro que a pessoa uma pessoa comentou comigo nossa é verdade a pessoa usou o dinheiro da obra para fugir das punições mas é um assunto difícil não é gente é acho até que eu falo isso no vídeo lógico por exemplo são coisas que passam muito por experiências individuais se uma pessoa que sofreu pedofilia com certeza eu vou julgar eu vou ficar falando assim pô não passa por isso vai continua cada um cada um sabe como é que esses temas falam para ela racismo pessoas que sofreram racismo e aí não aguento chegar perto de Monteiro Lobato ok cada um sabe na pele agora no geral é importante destacar se você não passou por essas questões assim é o que eu sempre falo leia a obra mas leia a obra sabendo de uma forma crítica entendeu agora você por exemplo tem caso aí você lançar tem gente que fala ah não é só eliminar essas passagens é só reescrever isso é censura gente é verdade ah vamos queimar o livro isso é censura eu estou falando casos de pessoas que falam isso né então é eu nunca vou falar isso de queimar o livro de modificar um texto inclusive o próprio Ray Bradbury fala que foi essa questão aí de editar livros que ele viu na América dos anos 50 que levou ele a fazer que levou ele a fazer o Farinat 451 que isso daí é uma censura então a questão é e outra coisa como eu estava falando no vídeo é se você for passar um pente fino em todos os tempos do século de meados de meados do século XX de 1950 para trás porra mas não vai ficar um cara não tem um que salva tem uma polêmica aí mesmo na época da Flip no passado que ele ficou criticando Elizabeth Bishop e tal que homenageia ela mas foi assim não mas ela apoiou ditadura e tal porque que não homenageiam a Carice Spector só que pouca gente sabe que a Carice Spector porra ela é uma que detestava pobre detestava pobre ela tratava a empregada doméstica igual animal chamava em texto em cartas de animais então quer dizer aí qual vai ser o valor que você vai agora que eu pegando o pé da J.K. Rowling disse que trans pessoas trans não são mulheres então aí quer dizer ainda mais no momento que a gente vive hoje de patrulhamento ideológico você você e também no momento que os escritores eles acabam preferindo ficar aparecendo mais do que a obra então acaba que eles acabam ficando mais sujeitados a essas questões aí ou você você fala o que pensa sobre as consequências ou então você prefere fazer a política do não pra mim todo mundo é lindo e tal mesmo você escolhendo sua opinião ou então você não aparece deixa a sua obra aparecer por você eu tenho um vídeo eu sei eu sei eu sei eu sei nós temos duas perguntas né eu tenho uma pergunta também do Renato e uma outra pergunta do Robilan também só que eu queria assim só fazer um fechamento nesse assunto como um historiador uma vez no meu mestrado que eu fiz eu li um texto muito bom de um historiador chamado Pierre Rensard é francês e ele falava exatamente sobre esse assunto do esquecimento da memória nunca na humanidade segundo ele o ato de esquecer ou de forçar o esquecimento por causa de algo ruim que acontece ou que alguém faz foi benéfico para a história a história da humanidade quando a gente tenta esquecer ou queimar uma obra um livro ou queimar inclusive ele falava inclusive por própria obra do Aldo Hitler quando a gente tenta colocar para baixo do tapete algo que a gente considera ruim um trauma algo que causa um trauma na sociedade o racismo ele é traumático para a pessoa que sofre racismo mas quando a gente tenta esconder e dizer não, não leiam isso porque isso é por exemplo racista a gente não está abordando a problemática do racismo a gente está tentando esconder o racismo através do apagamento da obra de um autor porque em tese ou ele é racista então o Pierre Rensard dizia que nós temos que atuar segundo ele como o terapeuta o terapeuta ele quer ouvir ele quer ver ele quer ver e ouvir o que diz o seu a pessoa que está ali no consultório a mesma coisa ele diz para a história a mesma coisa ele diz para as fontes a mesma coisa ele diz para a literatura vamos conhecer os autores com seus defeitos e debater essas características para não deixar nada embaixo do tapete e para que não fique um trauma ressentido porque quando se ressente é pior desculpa concordo concordo plenamente só que o Alex tem um vídeo sobre isso com vários nomes citando várias coisas gente quem puder ir no canal dele e assistir é ótimo adorei porque tem um negócio muito legal também que é quebrar o patamar que a gente coloca esses autores certo a gente às vezes endelza demais o autor e o autor está cheio ali de coisas que a gente nem sabe achei ótimo muito bom pare de ler essas pessoas acho que o título é esse pare de ler essas pessoas muito bom tem um que você fala assim meu escritor é racista e agora você expõe bem e o pare de ler essas pessoas tem uns vídeos desse aí que por conta deles até me expulsaram de grupo no facebook por causa disso porque assim o radicalismo hoje em dia é um padrão tanto da esquerda quanto da direita aí quando você vem para apresentar uma posição média um balanço um equilíbrio aí o povo não aceita não tem gente que não aceita só é verdade do lado dela é execrado pelos dois lados nós temos duas perguntas legais assim Ronan não sei se tu quer passar para ele eu tenho uma também do Renato que é muito boa assim mas passa a primeira a que tem então vamos lá é RC Júnior Howard e Lovecraft eram ateus? se sim como este viés moldaram suas obras? eles eram ateus? do Robilan também é do Robilan é do Howard eu não sei não sei o ateu colar de repente pode falar eu não sei se ele era ateu o Lovecraft eu não posso falar mesmo porque eu não estudei o Lovecraft o Lovecraft ele teve obviamente uma formação politana mas ele ele é um adepto da ciência ele é um apaixonado por astronomia e tudo mais leitor de ciências antigas então eu não sei se ele se enxergava com o Mateus ele nunca manifestou essas questões na obra dele mas se você olhar por exemplo a própria questão do 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 né que ele é um dos principais é sempre bom lembrar gente o Lovecraft não foi quem inventou o horror cósmico não tá mas ele que foi um dos grandes disseminadores então quando você olha o horror cósmico você vê ali que aquilo ali é antirreligioso então esse é por quê porque a religião sempre prega um processo de de iluminação do indivíduo né independente das religiões todas ao mesmo uma iluminação do indivíduo melhoramento dele mas no horror cósmico você tem um esvaziamento dessa crença né o que as narrativas a filosofia Lovecraftiana que é muito aparada na ciência é é de que no final das contas a gente tá solto no universo a gente não tem a importância do universo né essa juventude hoje aí que é muito ligada ao niilismo adora Lovecraft por causa disso né de achar que não gente não adianta o mundo não existe sentido no mundo a gente vai perceber que nós o ser humano não tem essa importância que a religião coloca nisso né ela destaca muito a importância da ação individual e a enquanto que a filosofia apresentada nas obras do Lovecraft fala que não na verdade o que o conhecimento traz é um esvaziamento uma percepção de que nós não somos nada somos vazios somos ocos por isso é que os personagens do Lovecraft terminam sempre loucos ou se matam porque essa essa constatação né esse encontro com essa verdade daí é acaba esvaziando o sentido de existência deles e aí ficam doidos no Howard eu não vejo eu não vejo eu vejo o Howard de uma do sentido assim se ele for não diria que é ateu mas eu enxergo nele assim uma pessoa que não quer se prender nem pela religião né ele 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 é um amante da liberdade então eu não vejo que ele não aceita ser amarrado por por dogmas por crenças e convenções de religião né isso até no filme lá o o Ronan vai lembrar disso aí né lá no filme do Conan o Sozenegre fala isso né quando ele tá orando lá pra Cron Cron me ajude e tal se não vai pro muito assim é uma religião é uma visão religiosa muito prática muito pragmática né então é nesse sentido que eu vejo assim não diria que são ateus no sentido do termo que a gente usa hoje mas a religião pra eles não tem importância na obra e aí Nicolás você tem alguma coisa contribuindo sobre o ateismo ah ele já me perguntou isso ele me perguntou hoje também pelo pelo WhatsApp eu não eu nunca li nenhuma carta das que eu li do eu não li todas o Robert Howard tem muitas linhas e muitas cartas e mais de 300 contos então não vou dizer que eu possa eu não eu não eu não tenho como dizer que ele nunca falou sobre isso eu nunca li nenhuma carta ele se colocando como ateu a mãe uma família tradicional de ancestralidade irlandesa com era uma poetisa gostava muito de poesia muito 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 ortodoxos numa região realmente que a ortodoxia religiosa é muito forte inclusive o pai tem muitos problemas no no enterro e também algumas coisas somem depois do suicídio exatamente porque existe toda uma visão pejorativa que existe né do do cristianismo em relação ao suicida né aquele que o jeito que tira a própria vida enfim tem um texto ótimo sobre isso cara numa revista da Mythos pela Dark Horse eu esqueci qual que é o texto que tipo assim Howard foi quase que apagado da cidade porque tinha cometido suicídio e a cidade é muito religiosa então o pensamento religioso muito forte muito ortodoxo ele é um de certa maneira ele é crítico da ele fala muito muito da falsa moralidade dos das pessoas aqui em crossplains que vão na igreja e e cantam moral pra fazer coisas contra o dogma religioso então mas não sei te dizer se eu posso qualificar isso como até eu não tenho conhecimento pra isso agora como disse o professor é um questionador muito muito forte do das coisas que prendem o homem das coisas que tiram a liberdade do homem então tanto é que Conan e todos os personagens rústicos ou bárbaros eles são homens que questionam muito a hierarquia religiosa o poder religioso o poder oficial que tenta cercear a liberdade individual então isso está lá uma coisa assim que não é bem ligada a questão da religiosidade mas que eu percebo principalmente na torre do elefante quando o Yaggosha começa a narrar a evolução dos povos e ele fala da evolução do homem vindo do primata etc e tal isso pra mim sempre despertou um ponto Colás que é o seguinte o Howard estava atento às descobertas científicas da época principalmente a teoria da evolução e estava jogando elas no texto dele certo não acho que isso ainda seja um rompimento religioso mas como o Alex falou do Lovecraft que já estava assim a ideia meio cientifista de pensar nisso o Howard parecia também em alguns aspectos tinha erro ali erros científicos naquela visão óbvio que tem porque é fantasia mas já tem ali alguns aspectos que me parece que são emergentes do mundo da ciência e o que a ciência estava falando mas igual falando não tenho um parâmetro forte para poder falar sobre isso até porque eu não sou estudioso igual vocês são mas é uma questão de ler eu quero ler muito todas as cartas do Howard do Lovecraft porque realmente é um diálogo muito interessante com temas inclusive de religião civilização religião acho que é um tema fantástico se conhece muito do Howard do Lovecraft por essas cartas ou pelo menos como eles querem se representar um para o outro a carta não é uma expressão exata de uma pessoa como diz a Angela de Castro Gomes que faz análise pistolar ela não é uma expressão do que eu sou ela é uma expressão de como eu quero me representar para aquele que eu vou mandar a minha carta mas é um ponto fundamental na minha opinião é dá uma pesquisa isso pegar o comparar a religião no Lovecraft e a religião inclusive o livro da Natália Sorboni Coutuzzi que é editora da Diária Macabro o livro dela acho que é Vertigens do Desconhecido ela detalha bem essa questão explica exatamente como é que se constitui essa visão científica do Lovecraft e tudo mais e dá uma pesquisa para ver ou seja como é a religião do Conan do mundo Conan da Liboriana qual é a religião do mundo do Lovecraft como é que isso se compara com o cristianismo tem uma pesquisa para alunos alunos para estudiosos e como é que isso se comunica com o início do século XX vamos lembrar que ele estava escrevendo durante a depressão exato tem um esvaziamento aí também tem uma colocação que eu queria passar para vocês aqui do Renato Medeiros não sei se eu posso ele diz assim é uma opinião que eu acho legal para esse debate que a gente estava travando acredito que Howard e Lovecraft tem um estranhamento com a civilização no caso de Howard o Bárbaro Conan representa a contraparte do civilizado porque gosta de ser verdadeiro enquanto os mitos de Cthulhu seria para representar para representar está ruim aqui como uma representação do distanciamento por serem vindos além das cercaninhas mundanas exatamente inclusive Renato não sei se você foi lá no canal eu fiz no vídeo que eu falei lá do Conan se você fala de Conan meu Deus o rol cósmico é exatamente esse o ponto que eu até falo lá por que que o Conan por exemplo os personagens overcraftianos quando encontram com as criaturas overcraftianas lá os personagens eles iloidam fica doido por que? porque eles vão amparados em toda uma lógica científica e acabam encontrando uma realidade que foge do científico é uma realidade que vai além da compreensão humana né o por que que o Conan o Conan encontra já o Conan o Conan encontra esses criaturas por que que ele não fica doido? ele enfrenta ele não fica doido porque ele é natural ele entende que aquelas criaturas ali naquele contexto são parte daquele mundo ele não tenta encontrar uma lógica é a lógica que leva o povo à doideira é uma loucura que advém da razão os personagens do overcraftianos ficam doidos porque usam a razão o Conan ele é um ser natural né é o espírito do Howard ali ele é um ser natural ele entende aqueles mundos ali aquelas criaturas então pô lógico ele puder ele mata ele vai e mata parte pra cima e mata e tal ele vai mata e morre às vezes ele sabe que consegue às vezes sabe que não consegue mas ele não estranha ele integra ele integra aqueles seres na esse vídeo do professor tá no nosso canal quando ele fala do horror cosmo em Howard e é um vídeo fantástico porque na minha opinião capta aquela ideia da filosofia do Conan da filosofia do homem da natureza que não vai entrar em colapso diante do horror exatamente porque não tem aí o apego civilizacional racional ele simplesmente lida com isso porque ele não é um homem civilizado e nem um homem que se baseia nessa razão civilizada não que ele não tenha uma racionalidade mas não na racionalidade civilizada mas sim do homem natural depois tu vê lá Renato tá lá no canal lá não sei se você já viu mas isso é exatamente o que você falou aí tá perfeito o pensamento muito bom é alguma pergunta Ronan? eu tenho várias nossa o nosso tempo tá esgotando né a gente tem que começar a pensar a deixar isso aqui eu tenho duas perguntinhas rapidinhas que eu queria que o Alex respondesse pra gente primeira como que se pronuncia cuturo eu sei o próprio Lovecraft fala que é uma língua alienígena então que a própria qualquer tentativa de pronúncia corre erro eu falo cutiulo cutiulo eu também eu falo cutiulo não sei se é estilo ou se é que é alienígena eu falo cutiulo segunda pergunta a pessoa fala Cleiton segunda pergunta brincadeira de facebook se você for ficar perdido numa ilha sozinho quais os dois livros que você quer levar contigo eu levaria Moby Dick sempre falo assim o dia que eu for preso eu levo Moby Dick que assim é livro pra você ler e reler eu acho que eu levaria também 20 mil e leves submarinos que foi o que você falou que teve contato no início exatamente bacana eu estava lendo um texto que o o autor estava dizendo que talvez Moby Dick seria o mais próximo do que um americano conseguiu de uma hipopéia nacional dos Estados Unidos concorda com isso? a obra tem um peso inclusive eu vejo até pouca valorização hoje do Moby Dick é uma obra realmente de camadas eu não sei se seria um épico americano no sentido de que o Moby Dick traz muito da influência do símbolo do mar que é muito forte na Inglaterra na Inglaterra é muito forte a presença do mar a gente vê isso em baladas a balada do velho marinheiro do Collar que virou a música do Iron Man inclusive The Ride of Vincent Mariner ou seja no teto inglês o símbolo do mar e da ilha mas é muito forte o Moby Dick ele herdou como é típico do romantismo ele herda temas temas nacionais o passado da América está na Inglaterra ele herda essas coisas então assim eu não veria uma uma obra como uma hipopéia americana e tal eu vejo até as aventuras do Rock Bear mais nesse lugar do que o Moby Dick é eu fugi do tema mas eu estava afim de perguntar isso para ti aproveitar agora tem uma pergunta posso ou não? eu tenho uma pergunta que é para o nosso tema assim já falou alguma coisa disso do horror mas o que que pode dizer assim que o Conan tem de Lovecraft Lovecraft é uma influência muito forte ah o horror cósmico mas eu posso dizer que eu tenho algum outro elemento conjugado a isso de Lovecraft em Conan especificamente nesse personagem olha essa parte do horror que é parte da espada de feitiçaria também na espada de feitiçaria a gente vê que a magia está muito ligada lógico tem magos bons né na própria cidadadeira escalacha tem o mago lá o mago lá bom mas a magia na espada de feitiçaria a magia está muito ligada ao maléfico na fantasia normalmente está e não está não é ligado a corrupção não parece que quem mexe com a magia a magia vai tomando conta dá uma impressão sim na espada de feitiçaria isso eu tenho uma certa impressão então exatamente então eu vejo o horror está muito aí eu vejo o horror na espada de feitiçaria muito conectado a esses magos que não apenas do Howard porque do Howard os feiticeiros eles invocam criaturas que vão muito se alinhar com as criaturas novecraftianas mas no geral são muito assim a magia são de seres abissais seres horríveis e tal então esse elemento do horror está muito ligado à magia à manipulação da magia nesses seres é é isso que faz o diálogo isso que faz a espada de feitiçaria se diferenciar da fantasia normal normal vamos falar assim é a presença a espada de feitiçaria ela dialoga muito com o horror faz muito esse diálogo e aí vamos lembrar o horror a própria etimologia da palavra é de arrepiar os cabelos é de causar reação física o horror é reação física e por isso que está na espada de feitiçaria porque a espada de feitiçaria é a ação tá não tem terror em espada de feitiçaria terror é mais psicológico é mais a construção é mais a construção terror a gente vê terror você está falando da cidadéia escarlate aquela aquele caminhar do Conan no labirinto cego na masmorra lá né na masmorra aquilo é terror terror é ansiedade é ansiedade terror é ansiedade não sabia disso não a diferença terror é psicológico terror é ansiedade é aquela tensão no teu corpo mas ela pega no plano é aquela coisa que você sabe que tem uma coisa ali mas você não sabe o que vai acontecer né no cinema é que no cinema o terror ele acaba sendo só uma antessala pro horror o que o povo quer ver no cinema é horror o povo quer ver o monstro quer ver aquela mão agarrando no pé da protagonista né o terror é o que vem antes é quando você está no filme e você todo filme de terror todo filme de horror você tem uma cena em casa americana que tem que descer no porão e aí acende a luz e aí vai descer na escada a escada vai rangendo e aí está tudo escuro ali aí a câmera vira e vai mostrando o pé aquilo ali é terror porque você já sabe já viu um clichê tu sabe que vai dar merda ali e aí aquela tensão do terror aí vem a mão do monstro aí é horror aí vira um horror o Lovecraft tem um conto que eu gosto muito que é aquele do museu eu não lembro todo o nome agora que o artista faz algumas artes de cera das criaturas lovecraftianas e o cara está lá no museu e tem um momento que ele fica não sei se tu lembra desse conto ele fica preso no museu e ele começa a sentir que as esculturas estão se mexendo mas tu não sabe se a cabeça dele tem um monstro que vai aparecer depois mas até aparecer o monstro que está lá no porão é todo terror nesse sentido isso é terror isso é terror nós estamos aprendendo aqui, Juanan eu é muito mas o Stephen King fala isso o Stephen King fala eu tento fazer terror mas é complicado fazer terror terror você precisa é complicado gente você cria atenção por meio de palavras aí o horror é mole o horror tu bota lá o palhaço lá dentro da mordendo uma crença e pronto aí ele fala eu tento fazer terror quando eu não consigo eu faço horror não conhecia essa distinção viu Alex eu não sabia nunca tinha pensado isso é mais uma coisa daquelas coisas assim essas definições que na prática na prática é comprar mas por exemplo você vê os filmes aí tipo A Bruxa A Bruxa ou então Corra que o pessoal faz porra explodir o cabeça e tal aí tem gente que não gosta porque fala que aquilo ali não é terror por quê? porque aquilo ali é um filme de terror não é de horror não tem horror então o terror é o filme que fica de ponta a ponta só te dando tensão tensão tipo A Bruxa de Blair que é a terror fica te dando tensão 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 mas não te dá horror Bebê de Rosemary terror? Bebê de Rosemary é terror fica naquela tensão e aí aparece do horror no final só no final aparece o exorcista já é horror exorcista é horror porque ele apela lá pra mulher e menina se masturbando com a luz 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 horror é visceral esses filmes todos a Annabelle a Brux é horror é a Freira eles começam eles começam com terror muito leve e acha horror é o famoso jump scare lá de abrir o espelho quando fecha o espelho tá lá o bicho atrás isso aí é é o horror o terror é mais o horror literalmente o terror é mais elevado essa definição aí essas duas definições assim eu entendendo agora muito bem agora né que eu também não tinha essa compreensão toda como às vezes em Howard em Lovecraft tu tem os dois em algum momento ou seja não é só o horror cósmico que eu sempre na minha cabeça vem o horror cósmico por definição porque na medida que tem um monstro mas essa coisa psicológica é muito forte e talvez seja uma distinção dos contos originais do Howard em muitas coisas que os pastiches não tem eu pego um conto lá em Sprague de Campo eu não consigo ver essa eu não consigo me tensionar como na nos pregos vermelhos em que ele coloca aquelas duas pessoas naquela cidade e tu não sabe o que vai acontecer tu tá naquela o Ronan falou esses dias com o Tegão é o terror que tá ali é o terror não tinha essa o Lovecraft é disso o povo o povo que uma das forças do Lovecraft narrativa é isso ele sabe criar terror acho que a narrativa do Raymond Carter se não me engano uma que o rapaz fica no alto e um outro vai lá pro buraco e vai falando pelo rádio é muito boa vai falando pelo rádio aquilo é terror porque o maluco que tá lá de fora com o rádio ele só tá imaginando o outro tá narrando o que tá acontecendo e o outro tá só imaginando aliás o meu amigo Robilan ele fez o conto dele baseado na minha opinião nesse conto porque era um cara no celular contando o que tava acontecendo é muito legal porque é o terror que tá aí então exatamente você não é terror aí depois o dobro parece pra disso do personagem vai descendo o 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 vai descendo vai vai se ficando vai 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 ouvindo quando tem essas coisas assim de ah eu fiquei ouvindo eu senti que tinha ódio me olhando isso já é terror tem ódio me olhando eu passei a mão assim viscota aí vai cair naquela tensão aí você chega lá e você se depara com o monstro aí é o horror o horror o monstro é a apoteose do horror o aparecimento do monstro tem mais muito interessante tá nós temos uma pergunta muito boa aqui que eu acho que tem que falar porque é uma é um questionamento sobre aquela coisa da civilização e barbárie eu vou não aqui qual delas falei que eu eu vou procurar aqui quem que quem que fez a pergunta você lembra aqui ó o Edilson de Souza Garcia leia leia as histórias uma pergunta sobre as mulheres sim esse aqui ó as histórias de espada e feitiçaria geralmente são acusadas de colocar as mulheres como donzelas frágeis que devem ser salvas porém Robert Howard sempre colocou em suas histórias mulheres fortes guerreiras capazes como Red Sonia e Bench a Sonia não é a Sonia dos quadrinhos não é a do Howard né nesse ponto a obra do Howard vai contra o comum de gênero de espada e feitiçaria ou serve para mostrar que espada e feitiçaria não é um gênero machista olha é o seguinte eu particularmente eu vejo assim que a sim tem a presença de personagens femininas mas elas sempre vão estar subordinadas muito ao ao estão muito a serviço do herói né uma das marcas da espada e feitiçaria é a presença de heróis fortes fortes que resolve a questão a gente está falando de subversão aqui o Morcock é um que subverte a espada e feitiçaria por exemplo com o Eric de Menibonet porque é um feiticeiro fraco adoentado tal beleza ali é uma subversão agora apesar da presença de mulheres mulheres o que para mim eu não vejo problema com isso entendeu assim de do contexto do mundo do Conan ali eu só eu só veria mulheres fortes independentes se essas mulheres fossem ou fossem protagonista ou fossem feiticeiras ou fossem rainhas mas as mulheres normais você vê agora eu vou lembrar qual o nome qual é o meu Deus aquele conto do Conan que ele vai para uma cidade no meio do tal do crepúsculo vê a moça que está acompanhando ele é então a moça que está acompanhando ele é assim é aquela típica mesmo moça da espada de feitiçaria né então é o seguinte eu acho assim que os apreciadores do gênero espada de feitiçaria não deveriam até não sei se é o caso acho que não é o caso do Edilson mas eu não vejo o problema do espada de feitiçaria ser considerado assim um gênero machista porque é parte inerente da narrativa essa questão é o mundo mesmo construído ali no caso da história do Howard já reflete disso né de que é muito aquela coisa do herói que salva a moça salva o protagonista que mata o monstro e coisa e tal tá é lógico tem também as presenças eu só acho que a presença de personagens femininas e tem personagens femininas fortes nele né suaviza suaviza mas não chega assim a se colocar como algo que chega a salvar o gênero a ponto de dizer que olha tá vendo o gênero não é não é machista porque tem essas personagens aqui do Howard e eu quero que eu faz aqui e Dark Agnes que é uma outra personagem do Howard exatamente tem esse caso é isso que eu tô falando mas quando a gente analisa espada e feitiçaria como um todo aí entendi fica diluído né agora mas isso aí também isso aí também isso dá uma pesquisa hein isso aí dá uma pesquisa também de você analisar fazer um comparativo das mulheres de Howard em relação a outros personagens femininos de fantasia de espada e feitiçaria entendeu já me pediram pra escrever sobre isso até hoje eu não escrevi porque não me não me arrisquei ainda falta muita leitura em que medida realmente elas elas são empoderadas vou usar o termo de hoje empoderadas né porque por exemplo se elas chegam na narrativa porra quebra geral e no final fica com um herói isso aí não é empoderamento então não é empoderamento não é essa questão assim mas a do Howard que não fica mesmo é a Dark Agnes que é mais capa e espada ela não é não chega a ser considerada uma narrativa de espada e feitiçaria espada e feitiçaria e mas assim também há eu tava lendo esses dias um um estudioso chamado Javier Lalanda não sei se tu conhece professor quando cantam as espadas é o nome do livro tá eu importei e ele tava falando exatamente sobre isso tudo que motivou Howard a criar essa personagem acusado de misógino exatamente por colocar entre 32 e 34 as mulheres que estão ali com o Conan muito frágeis naquele primeiro momento a Belitia um pouco de quebra e a Valéria também mas seria uma resposta mas não dentro da da espada e feitiçaria mas sim dentro da capa e espada só que ele não conseguiu publicar ela porque uma outra autora Pope já publicou a sua heroína que era muito parecida agora não lembro o nome dessa heroína e que fez mais sucesso na época então assim uma hora eu acho que eu vou escrever sobre isso mas é um tema de pesquisa e seria um programa só sobre isso né e nesse caso aqui vamos lembrar também gente que essa espada que seria praticada pelo Howard tá inserida no contexto das pups pô e se você pegar as pups de todos os gêneros basta olhar as capas das revistas de ficção científica olha as mulheres lá da Maze Stories olha a capa lá da da revista de terror da porra é só mulher seminua e tal então assim acho que tá dentro no contexto das pups o mundo das pups quem queria as pups gente era adolescente era o cara lá que porra já tava puto que mais um dia não achou emprego durante a depressão então e que chega em casa e tem uma história lá de mulher peituda e tudo mais é isso e soldados né tem um vídeo sobre as pups ali que é muito bom no Fantástico Curso tudo então é o mundo agora o que é interessante é disso né fica até o convite para escritores de pegar isso daí e retrabalhar retrabalhar essa tradição pump né de para poder criar justamente inverter esse processo de criar personagens desse mundo show show de bola sim sim bacana a gente infelizmente não sei a gente não conseguiu seguir todo nosso roteiro normal mas isso é normal a gente tinha uma pergunta também umas perguntas de Tolkien aqui mas vamos deixar para depois eu tenho que fechar porque a gente costuma ter esse horário definido mais ou menos duas horas nas nossas lives até porque o público mesmo gostando o público cansa até em aula acontece a gente está dando uma aula muito boa mas a gente sabe que o público tem um momento que cansa o corpo cansa a mente devaga mas eu quero eu quero agradecer a sua presença o convite que eu fiz e o fato do Fantástico Curso ter sido ter se tornado cada vez mais um parceiro a gente cada vez mais está vendo e acompanhando os vídeos e vamos seguir se o professor nos permitir às vezes também postando alguns vídeos e relacionando com o nosso tema porque a gente é um canal muito focado na fantasia roardiana e proximidade com a espada e feitiçaria ou com a fantasia como gênero no caso com a alta fantasia no caso então assim agradecer muito a presença do professor agradecer pelas falas acho que o Ronan vai fazer também um agradecimento aos participantes que é muito importante várias pessoas participaram comentaram não sei se tu quer falar alguma coisa Ronan é que olha deixa o agradecimento aqui para quem estava no chat aqui conversando é o Matheus Martini Bianco Diego Quadros né RC Júnior que vocês falam que é Rubilan que é o nome dele é Vitor Hugo Marco Aurélio João Vitor Ciro Inácio Alex Leão Renato Meideiros o William Maioles que é o Will do antigo fórum que ia ser da Tempos Emiliano Furtado Marcelo Alves e Edson de Souza e também a gente lembrar aqui que nós temos um canal no YouTube por favor procurem a gente lá no YouTube assinem o nosso canal essa nossa live vai para lá quem não assistiu ou quiser passar para alguma outra pessoa depois pode usar o YouTube que a gente está lá e vou deixar a palavra no final o que é para você Alex para você deixar seus recados e tudo mais só tenho a agradecer por esse bate-papo incrível aí nessa noite aqui de quarta-feira estamos aí juntos já falei com o Colário sobre isso foi um enorme prazer uma das poucas coisas boas aí de 2020 foi nesse aspecto desse cenário que a gente está vivendo aí de tanta desgraça do mundo foi conhecer o trabalho aí de vocês parabéns parabéns pela iniciativa parabéns pelo trabalho apaixonado é uma coisa de primeira da vontade de entrar e não sair mais desejo muita sorte também no projeto do canal do canal no YouTube sei que saiu o vídeo saindo esse vídeo aqui lá para o canal do YouTube também eu posto lá no Fantástico lembro pessoal a gente tem vídeo aqui e tal para vocês bate-papo que rolou vi o convite para todo mundo lá conhecer o Fantástico Cursos que tem uma playlist específica sobre Weed New Weed onde eu concentrei esses vídeos que eu falo de Rock Orgico de Conan de Robert E. Howard tem a série Pup é Pop onde eu falo toda a história do Pup Pup Fiction qual a importância dela nos Estados Unidos e coisa e tal entendeu então fui o convite para vocês conhecerem o Fantástico Cursos amanhã vai ter uma live às oito horas sobre ficção científica vai ser reunindo grandes nomes escritores editores escritores e pesquisadores de ficção científica é o Veredas vai ser um evento itinerante e que o Fantástico Cursos vai hospedar essa primeira edição então vai ser lá no canal às oito horas eu fiz o convite para vocês conhecerem justamente qual é a história da ficção científica brasileira e para onde que ela vai né então gente parabéns muito obrigado mais uma vez pelo convite qualquer coisa estamos aí para os próximos bate-papos então a gente agradece quem quer ser escritor também o Fantástico Cursos oferece cursos para isso para que as pessoas possam saber como criar histórias criar personagens eu vou fazer agora no segundo semestre vou fazer um curso até para minha meu doutorado o professor se tudo der certo eu vou fazer de tudo que ele venha para minha banca já estou conversas com meu orientador então assim agradeço muito a vocês agradeço muito a Ronan agradeço muito ao professor Alexander pelo presença e pelos ensinamentos que a gente teve aqui muitos gente bom tchau pessoal tchau tchau gente